Item 11, processo 48.557.66.2012, dígito 18. Resultado da audiência pública nº 38 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do modelo de termo aditivo ao contrato de concessão para a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica com base no Decreto 8.461 de 2015. Diretor Relator, doutor André Viptoni, informo que há pedidos de sustentação oral. Senhor diretores, eu peço licença ao colegiado, o voto está um pouco extenso, mas trata-se de um tema complexo. Nós estamos aqui balizando a relação com as distribuidoras de energia pelos próximos 30 anos. Mas eu irei procurar fazer um resumo do voto em algumas passagens. Eu acho importante constar aqui a fundamentação, mas na leitura a gente vai fazer um resumo. Então eu passo ao relatório, começo no parágrafo 2, onde na vigésima reunião pública ordinária, que foi realizada em 9 de junho, este colegiado instaurou a audiência pública 38 por intercâmbio documental, que se sucedeu entre 10 de junho e 13 de julho. Tivemos a sessão presencial aqui em Brasília, dia 1º de julho de 2015. E tudo isso para obter, então, os subsídios e as informações, a fim de aprimorar a minuta de termo aditivo do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, que visa prorrogar as concessões nos termos do Decreto 8.461 de 2015. Depois eu sintetizo aqui no parágrafo 4 o resumo da proposta que foi submetida à audiência pública, onde na sessão que fizemos eu tive a oportunidade de aprimorar os detalhes. Então vou fazer, vou passar aqui, eu volto à leitura no parágrafo 20. E durante a audiência pública, nós fizemos a sessão presencial no dia 1º de julho. A diretoria promoveu também um conjunto de reuniões técnicas para ampliar o diálogo com os setores específicos das sociedades interessados no tema. E aqui eu quero pontuar que a ANEL exerceu na regulamentação dessa matéria, o que eu poderia dizer, nós fomos à exaustão no que diz respeito ao diálogo com os agentes e com as associações setoriais. Cito aqui uma agenda que fizemos, foram convidadas diversas instituições, as quais poderiam fazer perguntas, esclarecer dúvidas sobre a proposta submetida à audiência pública. E aqui eu relaciono as que atenderam o nosso convite, a data que foram realizadas essas reuniões, mas nós nos reunimos também com as associações setoriais, eu como relator, e os demais diretores também receberam individualmente as associações e agentes para tratar desse tema. A Procuradoria Federal na ANEL fez análise da matéria por meio do parecer 557, de 31 de agosto, onde analisou juridicamente as contribuições e a minuta do contrato de concessão. As contribuições encaminhadas na primeira etapa da audiência pública foram avaliadas e consolidadas pelas superintendências e constam da nota técnica conjunta da SCT, SFE, SFF, SRD e SRM, nota técnica 335, de 4 de setembro de 2015. O Tribunal de Contas da União, em sessão realizada em 9 de setembro, emitiu o Acórdão 2253, no qual decidiu, dentre outras questões, determinar a ANEL e ao Ministério, em atenção ao que prescrevem os artigos 6º da Lei 8987 e da Lei 12783, que mantém os critérios objetivos previstos no Decreto 8461, ensejadores da extinção da concessão. Então, ou seja, o decreto traz critérios objetivos para os primeiros cinco anos e o TCU demandou que também tivessem sido estabelecidos de forma objetiva os critérios que ensejariam a extinção da concessão do 6º ao 30º ano. E, diante dessa demanda do TCU, por meio da nota técnica 360 da SCT, SFF e SRD, em 24 de setembro de 2015, foi apresentada, então, uma proposta de estabelecimento desses critérios objetivos. E, diante disso, em 24 de setembro, na 12ª Reunião Pública Extraordinária deste ano, a diretoria da ANEL, então, reabriu a audiência pública e, desta vez, o período de contribuição foi entre 25 de setembro e 5 de outubro, a fim de colher subsídios exclusivamente a respeito da nova subcláusula incluída na minuta de termo aditivo ao contrato, para aplicar, então, os critérios objetivos previstos no Decreto 8461, ensejadores da extinção da concessão, relacionado à apuração da qualidade do serviço e da gestão econômica financeira, nos termos da determinação do Acórdão 2253 do Tribunal de Contas. E, em 25 de setembro, a ANEL apresentou também embargos de declaração corroborados pelo Ministério de Minas e Energia em face das determinações expedidas pelo TCU no acordo. E o Tribunal de Contas da União, em sessão que foi realizada agora, recente, dia 14 de outubro, emitiu um novo acordo, desta vez o 2520, no qual decidiu conhecer dos embargos de declaração interposta pela ANEL e no mérito acolheram parcialmente para esclarecer à ANEL e ao Ministério que a determinação exarada no item 972 do Acórdão do Plenário, que obriga a ANEL e o ME a estabelecerem critérios objetivos que mensurem a eficiência com relação à qualidade do serviço prestado e à gestão econômica e financeira, que, caso infringidos, ensejarão o início automático da caducidade da concessão. E, nesse sentido, devem ser definidos pelo regulador antes do início de períodos preferencialmente quinquenais, os indicadores, os critérios, as metodologias de cálculo e os valores limites, bem como as metas anuais e as regras que irão acionar o processo de caducidade antes e ao final do referido ciclo. E alterar o item 9.8 do Acórdão para que, onde se lê determinar, leia-se recomendar, transformando em recomendação as determinações ali endereçadas. E assim, senhores diretores, as contribuições encaminhadas na segunda etapa da audiência pública 38 foram avaliadas pelo grupo de área técnica, que se dedicou ao tema, por meio da nota técnica conjunta 382. e por meio da nota técnica 297, de 16 de outubro de 2015, as superintendências complementaram a análise das contribuições encaminhadas na audiência pública 38, 2015, ao relatório. Então, existem quatro pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Marco Delgado, diretor da Andrade. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Estamos descendo a oportunidade de explanar sobre o item de tão relevância para o nosso segmento. Essa figura aqui traz uma busca, que acho que é um emblema do próprio regulador, que é alcançar o equilíbrio entre quesitos. E aqui a gente quis destacar responsabilidades e direitos. Do lado de responsabilidades, o que nós tivemos com o decreto de prorrogação das concessões, agrega mais qualidade, mais governança, mais sustentabilidade econômica. E isso não é problema, muito pelo contrário, é uma boa diretriz. Isso visa a melhoria, o aperfeiçoamento continuado, do qual nós somos, nós confirmamos também esse interesse. Começa a se tornar um problema quando as condições e a capacidade financeira e econômica para honrar esses novos compromissos, elas não estão no mesmo patamar, ou estão em pior situação, aquém das condições vigentes. Então nós vimos que nas cláusulas econômicas nós tivemos sugestões de avanços, alguns retrocessos, e o balanço que nós fazemos, o segmento, é que o valor desse contrato proposto é menor do que o atual. E temos que, com essa nova proposta, mais obrigações e responsabilidades. Há, na nossa percepção, um desequilíbrio. E quais foram as contribuições das distribuidoras nesse pleito? Não foi para o embate, e foi exatamente na linha de buscar o equilíbrio dessas condições. Então apresentamos, em síntese, condições para a melhoria continuada dos serviços prestados, essa que foi a referência, a pauta predominante de discussão e proposição das distribuidoras. Refinar e calibrar os indicadores de aferição do desempenho, tanto técnico quanto econômico, para evitar penalizações desproporcionais e oriundos de casos fortuitos. Então nós apresentamos itens nos textos dessas cláusulas, buscando exatamente isso. Depurar também cláusulas que internalizavam insegurança desnecessária no quesito de governança. Observando que os principais itens que foram apresentados para a governança, inclusive na responsabilidade de aplicação de recursos e de distribuição de valores, isso foi objeto de não grande contestação, só de reflexão. E aqui ficou um ponto sobre a depuração daquilo que não estava agregando segurança, mas pelo contrário. Por isso que apresentamos essas contribuições. E o item 4, de certa maneira, busca equilibrar aquele lado esquerdo, que é propor os itens em cláusulas econômicas para exatamente isso, permitir a capacidade de investimento das distribuidoras, para honrar esse rol de compromissos que foram apresentados para as condições de prorrogação. Nosso objetivo de contribuição foi buscar o equilíbrio entre as responsabilidades e esses nossos direitos. bem, temos ainda o processo de término dessa audiência, com a leitura final dos termos, e um ponto que nós gostaríamos de destacar, que é importante, imprecedível, nesse processo, é o estabelecimento agora dos critérios de cálculo das indenizações aos atuais concessionários. É fundamental, porque é uma decisão empresarial a ser avaliada nos atuais administradores. É dever legal, estatutária, essas condições. E essa informação é relevante para uma decisão racional. Então, pedimos, essa não é um item que tem que constar no contrato. O contrato, ele tem inquisitos que fazem parte para o contrato prorrogado, mas os atuais concessionários, na sua tomada de decisão, se desejam ou não as condições que estão sendo oferecidas no contrato, precisam dessa informação para uma sólida e sóbria recomendação a esse processo. Então, pedimos, isso não precisa constar no contrato, como eu destaquei, mas que deva constituir o final do processo, que essas empresas têm condição de calcular com razoável precisão a tomada dessa decisão. Muito obrigado pela atenção. Na sequência, convido o doutor Davi Waltenberg, representante da Abrademp, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia de Menor Porte. Recomeça. Senhores diretores, procurador federal, secretário-geral, senhoras e senhores, Como dito, a Abrademp é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica de Menor Porte. Ela reúne 14 distribuidoras, distribuídas em sete estados do país. Os três da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Sergipe. Quase praticamente todas as regiões do Brasil. E são todas elas concessionárias de distribuição de menor porte. Mas, se permitem dizer, não de menor importância. Porque todas elas foram e são pioneiras na indução do desenvolvimento das regiões em que atuam. Porque todas elas levaram a energia elétrica, vetor de desenvolvimento, para essas regiões interioranas do Brasil, quando outras concessionárias não se interessavam. Porque não correspondia aos seus critérios de economia de escala. E esses pioneiros o fizeram. Sendo concessionárias de distribuição, naturalmente, tem interesse na matéria aqui em discussão. E, nessa medida, apresentaram diversas contribuições no âmbito da audiência. É evidente que o tempo não permite que nós façamos a exposição de todas elas. Então, vamos nos concentrar na principal delas, que diz respeito a um assunto específico das concessionárias de menor porte. Aqui, recordando, o artigo 7º da Lei 12.783, a Lei de Conversão da Medida Provisória 579, de setembro de 2012, previu a possibilidade de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, sem fazer distinção entre concessionárias de menor porte ou concessionárias de outro porte. Na sequência, dois anos e meio depois... Pode passar o próximo, por favor? Dois anos e meio depois, agora em junho de 2015, nós tivemos a publicação do Decreto 8461, regulamentando as condições de prorrogação dessas concessões. E esse decreto, esse regulamento, tem um dispositivo endereçado especificamente a essas concessionárias, as chamadas concessionárias de menor porte, aquelas com os mercados são inferiores a 500 gigawatts hora a ano. Esse dispositivo é composto pelo parágrafo e dois incisos. O parágrafo estampa, retrata, traduz um princípio de justiça que foi trazido para a civilização ocidental desde a Grécia Antiga, no quarto século antes de Cristo, pelo filósofo grego Aristóteles. E que foi revivido no nosso ambiente, no ambiente jurídico brasileiro, no século passado, pelo gênio maior da raça, Rui Barbosa, na oração aos moços. É o princípio que diz que a justiça é praticar a igualdade entre os iguais e a desigualdade para os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso justifica a previsão de um tratamento diferenciado daqueles que são desiguais em relação aos outros concessionários de distribuição, que não fazem parte deste universo dos concessionários, cujos mercados são inferiores a 500 gigawatts hora a ano. Isto não é um privilégio. Isto é dar um tratamento adequado àqueles que são desiguais em cotejo com aqueles que têm outras características. Pois bem, isso é que está estampado no parágrafo. Esses concessionários terão um tratamento específico que considerará os parâmetros técnicos, econômicos e operacionais e a estrutura dos mercados atendidos pelas concessionárias de mesmo porte e condição. Não serão comparados, não serão avaliados com base em parâmetros ou estruturas de mercado de concessionários de outro porte, porque isso não seria fazer justiça, disse Aristóteles, disse Rui Barbosa. E, nos desdobramentos, nos dois incisos, nós temos duas normas programáticas prospectivas de providências a serem tomadas na sequência, após a celebração da prorrogação da concessão. O primeiro inciso prevê uma providência a ser tomada no primeiro lustro do novo período de concessão, no primeiro quinquênio, que é a redução gradativa do desconto da tarifa de uso, hoje praticado em benefício dessas concessionárias. O segundo inciso trata do que será feito depois desse primeiro quinquênio, nos lustros seguintes, dizendo que, depois desse primeiro quinquênio, caso a aplicação daqueles parâmetros técnicos, econômicos e operacionais, referidos acima, que são os parâmetros técnicos, econômicos e operacionais, das concessionárias de mesmo porte e condição, caso a aplicação desses parâmetros impliquem em eventuais alterações de tarifas, isso será levado para as tarifas de uma forma progressiva e não de uma forma abrupta. Ou seja, nós temos aqui claramente delineado o que deve ser feito agora na partida, com relação a essas concessionárias, no primeiro quinquênio e nos quinquênios seguintes. No primeiro quinquênio, a redução gradativa da tarifa de uso, no quinquênio e nos seguintes, caso, o termo utilizado, e é importante destacar, o termo eventuais, não é certo, é possível, mas não é certo, pode ocorrer ou pode não ocorrer, da aplicação daqueles mesmos parâmetros, os parâmetros referidos acima, ocorram alterações contratuais, elas não serão levadas de imediato para a tarifa dos consumidores dessas concessionárias, serão levadas de forma progressiva a cada cinco anos, nos processos ordinários de revisão tarifária. Isso é o que se depreende desse dispositivo. Por isso que, com a devida vênia, a Abrademp discorda no entendimento dado à matéria, pelas ilustres áreas técnicas desta agência e pela adulta procuradoria federal desta agência. Com efeito, na minuta do contrato de concessão que foi levada à audiência pública, foi suprimido um trecho importante e acrescido outro trecho preocupante. Foi suprimida a referência aos parâmetros antes consignados, que são os dessas concessionárias, e foi acrescida a possibilidade de regulação pela ANEL. Ora, em princípio, poderia-se entender que isso não traria maiores preocupações. Mas a preocupação se materializa na medida em que as áreas técnicas da ANEL, na nota técnica 175, sustentaram que, depois do primeiro quinquênio, seria possível alterar aqueles parâmetros. Não haveria mais necessidade de observar os mesmos parâmetros referidos acima, que são os parâmetros das concessionárias de mesmo porte. Não, entendeu? A área técnica, ao arrepio do que prevê o decreto, que poderiam ser utilizados outros parâmetros. De igual forma, entendeu a douta procuradoria da ANEL através do parecer 557. Mais ainda, entendeu a procuradoria que este inciso seria claro ao determinar que, após cinco anos da prorrogação das concessões, algo deveria ser feito e este algo seria a alteração das tarifas. Com a devida vênia, não é o que diz o dispositivo. O dispositivo aventa a possibilidade de, eventualmente, haver alteração das tarifas. Ele não é categórico, ele não é determinante, ele não é determinativo. Por essas razões, é que nós entendemos, reprisamos novamente aqui os trechos que nos interessam, que os mercados, que os parâmetros a serem considerados a cada quinquênio, serão os parâmetros específicos das concessionárias de mesmo porte, é o que diz o dispositivo, parâmetros referidos acima, em caso de eventuais alterações de tarifas e não de alterações de tarifas certas, elas deverão ser feitas de forma progressiva. Se nós fizéssemos a decomposição do dispositivo, nós teríamos essa sequência. Transcorridos cinco anos, a partir da prorrogação da concessão, eventuais alterações de tarifas decorrentes da aplicação dos parâmetros técnicos, econômicos e operacionais referidos acima, o das concessionárias de mesmo porte e condição, dar-se-ão de forma progressiva e não de forma abrupta, de modo tal que nós teremos, no impacto das tarifas para os consumidores dessas concessionárias, uma diluição ao longo do tempo, no primeiro quinquênio, da retirada do desconto da tarifa de uso, nos quinquênios seguintes, se for o caso, se ocorrer do acréscimo das alterações decorrentes da observação desses parâmetros. Por isso é que a Brademp pede e espera que essa diretoria não abone a minuta dada a matéria, o tratamento dada a matéria na minuta do contrato de concessão que foi audiência pública, mas sim que já restaure os termos do que constou no decreto regulamentar, como é mandatório. o contrato de concessão tem que se submeter ao correspondente decreto regulamentar. Muito obrigado. Convido o doutor Luiz Fernando Rola, diretor da CEMIG Distribuição, Muito bom dia, senhores diretores. A CEMIG, durante todo o processo de audiência pública, discussão com os agentes, ela procurou participar de uma forma bastante efetiva e durante a audiência pública nós contribuímos aí com dezenas de sugestões para a alteração do nosso aditivo do contrato de concessão. Entretanto, nós temos ainda três pontos que nós gostaríamos de reiterar essas contribuições que nós consideramos que são importantes e elas são vitais na avaliação da performance, principalmente da performance financeira do concessionário. Vocês, naturalmente, acompanharam com bastante discussão e profundidade também essas sugestões, mas eu gostaria de avançar um pouquinho em alguns pontos que eu acho que é importante. O primeiro deles é a questão do indicador econômico-financeiro. Nós, naturalmente, concordamos plenamente com a introdução de indicadores econômico-financeiros para avaliação da performance da concessionária. entretanto, nós temos alguma dúvida com relação à composição de alguns desses indicadores, principalmente no que se refere à dívida bruta. Dentro do conceito que foi introduzido pela minuta, nós tivemos a incorporação de alguns itens considerados como dívida que nós entendemos que não seriam adequados. E eu vou tentar argumentar nesse ponto, principalmente no que se refere a algumas provisões que foram incluídas em essência aos passivos atuariais, principalmente aqueles decorrentes do pós-emprego. Nós temos, naturalmente, uma preocupação muito grande com esse item porque, no nosso entendimento, ele não se constitui uma dívida. E por não se constitui uma dívida, ele não pode ser incorporado na dívida pública a ser aplicado dentro dos indicadores que vão ser apurados para a performance econômica financeira da concessão. Esse ponto é muito importante para nós porque ele tem um fator bastante significativo no cálculo dos indicadores e dentro do conceito que está sendo implementado pelo IFRS e ele não pode ser considerado dívida. Nós temos, naturalmente, uma definição de passivo bastante ampla dentro da estrutura conceitual do IFRS que é uma obrigação presente da identidade. Ela não pode ser futura. Nós não temos como entendimento generalizado acerca de passivo uma dívida futura que pode se configurar ou não dependendo do desenrolar de algumas premissas de algumas questões que dependem não só de fatores econômicos mas também de outros fatores que são decorrentes do calculatorial. Nós estamos buscando trazer para vocês aqui uma postura um pouco mais técnica no sentido de evitar consequências negativas quando dá apuração desses índices. Nós sabemos que por exemplo se nós ao final da concessão ao final do quinto ano como está preconizado pelo nosso aditivo nós vamos calcular os indicadores econômicos financeiros e essa dívida foi incluída e ela causar a ruptura da performance da distribuidora nós vamos ter declarado a caducidade dessa concessão. Entretanto uma vez interrompido todo o relacionamento com o empregado essa dívida some. Nós não temos que pagar essa dívida. Essa dívida é uma dívida atuarial que é calculada com base em projeções de despesas futuras trazidas a valor presente e ela não representa um compromisso que a empresa vai ter que assumir ou a concessão vai ter que assumir se for incorporada no cálculo da dívida da dívida bruta da concessão. Então esse é um argumento que eu acho que é bastante relevante nós não conseguimos fazer o convencimento nos períodos prévios da discussão mas eu acho que é um fator extremamente relevante a gente considerar que esse fato interrompe a obrigação ao final se for decretado a cadutidade da concessão a concessionária que teve a sua concessão cassada ela não tem compromisso uma vez que encerra a relação de compromisso com o empregado o empregado ele vai ser ressarcido de todas as questões trabalhistas mas não desse passivo futuro que está sendo considerado na dívida então eu acho que esse ponto é um ponto bastante relevante e da mesma forma nós não incluímos também não foi incluído no cálculo provisões de outros fatores que poderiam ser da mesma natureza e portanto corrobora aí com o nosso argumento de que não possa ser incluído aí no nosso cálculo do indicador econômico financeiro um outro fator que nos preocupa também é a questão da penalidade a ser aplicada por transgressão de algum fator essa penalidade ela está sendo calculada com base de 2% em cima da arrecadação bruta a arrecadação bruta ou da arrecadação líquida se for o caso ela tem uma magnitude exacerbada aí pelo crescimento da parcela A e isso penaliza em excesso as distribuidoras no que se refere a qualquer penalidade que possa ocorrer eu coloquei alguns números aqui para dar um exemplo esses são os números da SMIG nosso lagido é regulatório em torno de 1,3 bilhões o lucro líquido em torno de 2,7 bilhões e se nós aplicarmos 2% do faturamento uma multa teórica nós teríamos 196 milhões de reais isso significa que no limite nós estaríamos penalizando a empresa em 15% do lagido e 71% do lucro líquido eu acho que isso é um excesso que deveria ser considerado se nós aplicássemos isso somente sobre a parcela B seria uma coisa mais razoável e nós teríamos somente a 2,8% do lagido e 13% do lucro o que já é uma penalidade bastante grande outro ponto que nós consideramos também relevante é a questão da CVA a CVA naturalmente ela teve uma ajuda nos últimos meses em função da incorporação da bandeira tarifária que ajudou a incorporar a repassar grandes custos que estavam acontecendo penalizando as distribuidoras mas ainda assim ela tem tido uma magnitude bastante significativa na gestão financeira das distribuidoras só para exemplificar até hoje nós fizemos a nossa ajuste tarifária em abril nós acumulamos de CVA 1 bilhão de reais isso é quase 80% do nosso EBITDA do ano então eu estou financiando o consumidor num valor bastante significativo e que vai me trazer dificuldades uma vez que eu vou ter que fazer um endividamento adicional que vai me impedir de continuar investindo na melhoria dos serviços a ser prestado a esse mesmo consumidor então essa questão é extremamente relevante nós sugerimos que se estabeleça um limite na qual a partir do qual nós podemos fazer o repasse automático seja através de algum mecanismo ou mesmo na incorporação da bandeira tarifária eram esses os pontos que eu gostaria de trazer para os senhores e eu agradeço a atenção muito obrigado então convido o doutor Alexandre Nogueira diretor da Energiza bom dia a todos também os itens que nós estamos contribuindo aqui são dois itens de caráter estrutural a esse processo são itens que de certa forma nós não conseguimos avançar no processo mas gostaríamos de deixar aqui a nossa contribuição próxima por gentileza bom primeiramente o objetivo da renovação de contratos é basicamente se pudesse sumarizar seriam três objetivos a preservação e incentivo ao operador eficiente dar a devida garantia ao consumidor de qualidade mínima por longo tempo não permitindo no caso a perpetuação de práticas que venham prejudicá-lo e preservar a sustentabilidade econômica financeira da concessão próximo por gentileza bom esses objetivos foram também estudados analisados pelo TCU é dentro dos apontamentos do TCU podemos destacar aqui dois que é a ausência de garantias na prestação de serviço adequado com qualidade requerida que a minuta hora proposta já conseguiu superar e também a preocupação na perpetuação de concessionárias que não atendam a qualidade mínima de serviço por longo tempo com relação a esse item dois o próprio TCU lá no item nove ponto sete ponto dois ele disse da manutenção de critérios objetivos ensejadores da extinção da concessão ao longo do período de vigência contratual com o objetivo de aumentar a garantia da prestação de serviço adequado e reduzir eventual tempo de exposição do consumidor ao serviço inadequado ou seja em outras palavras incentivar a boa operação a boa prática pois bem o próximo por gentileza vamos colocar aqui um caso hipotético duas concessões sendo que a concessão um é uma concessão que hoje encontra em patamares ineficientes em termos de qualidade a concessão dois já se encontra em patamares eficientes então no ano de 2015 um exemplo hipotético a concessão um tem um DEC de 30 um DEC de 30 e a meta em 2020 seria de 15 pois bem suponha que ela conseguiu em 2020 chegar em 14 muito bem ela conseguiu o objetivo e conseguiu a manutenção do contrato mas imagine que a média Brasil hipoteticamente de DEC seja 10 ou seja ela conseguiu chegar a 14 mas ainda acima da média Brasil a concessão dois para o seu turno hoje ela tem um DEC de seis já opera no nível eficiente esse nível eficiente ele foi consequência de anos de investimento naquela área de concessão ela tem uma meta em 2020 de cinco e suponha que aconteceu algo e ela atingiu 5.1 0.1 acima da meta sendo que a média Brasil em termos de qualidade é 10 ela é melhor do que a média Brasil da forma que está no contrato nossa opinião vai ter aí um processo uma abertura de um processo obviamente com ampla defesa com testação mas abertura de um processo de extinção e essa visão que a gente quer trazer aqui é uma visão que nós estamos lá explorando junto ao mercado financeiro principalmente aos auditores que isso é uma coisa que nos preocupa no dia seguinte a assinatura desse contrato o próximo por gentileza bom nesse sentido nós temos aqui duas cláusulas a décima segunda que lá na subcláusula décima quarta ela regulamenta esse processo de essa preservação da boa operação e preserva a boa qualidade para o consumidor na subcláusula décima quarta a nossa sugestão seria colocar um parágrafo terceiro que de certa forma protegesse aquelas empresas que por um caso fortuito que pode acontecer não sabemos elas tenham ainda um processo antes de se abrir um processo punitivo tenha se aberto um processo administrativo corretivo e uma vez não aberto não logrou êxito nesse processo corretivo que aí sim se abre o processo punitivo é uma forma de preservação do bom operador e garantir que esse operador continue no setor próximo por gentileza da mesma forma na cláusula décima oitava que reza dos primeiros cinco anos que nos preocupa muito o quinto ano né e isso nos preocupa porque os agentes financeiros né e hoje nós estamos vivendo um momento né de crédito restritivo os agentes financeiros certamente colocarão esses indicadores técnicos como condição de antecipação de dívida eles vão te precificar no quinto ano da forma como está porque do jeito que está a redação até estava conversando com o diretor relator e assessor e antes não dá o conforto a esses agentes na hora de fazer o crédito recentemente a Energiza já de conhecimento dessa diretoria teve que pré-pagar 550 milhões reais das empresas por conta do vencimento das concessões ou seja 550 milhões que nós tivemos que pré-pagar e sem condições de rolagem de dívida então nós estamos temendo que chegue-se a esse ponto também no quinto ano e também uma outra preocupação com relação aos auditores se eles não vão classificar esse risco no curto prazo e aí sim piora se cria-se um ciclo vicioso se o auditor classificar no curto prazo o agente financeiro vai começar a precificar esse risco então pode-se ter um ciclo vicioso instaurado e a nossa proposta seria de certa forma mitigar esse risco pra quem tem já um histórico de boa operação e quem tem que ser incentivado a continuar no setor operando o próximo por gentileza bom sobre o anexo 2 a mesma coisa é só um adendo ali na subclauso da sexta de que o DECFEC programado aquele que está diretamente correlacionado ao desligamento pra investimento ele tem um tratamento diferenciado porque há concessões que necessitam de investimento e se tem investimento pode-se ter um aumento do DECFEC programado e que possa prejudicar aí no caso de um DECFEC restritivo já comprometer esse investimento o próximo uma segunda preocupação estrutural nossa com relação a cláusula de governança nós ansiamos sim por governança é muito bem-vinda essa cláusula no entanto nossa proposta seria deixar uma redação mais ampla menos excessivamente carregada em determinados pontos que pode obviamente ensejar problemas futuros e até mesmo contrapor outras legislações como por exemplo a questão da remuneração com o que reza a lei 6404 e que a CVM já regulamenta então nossa proposta é uma redação mais ampla obviamente e que persiga sim essa regulamentação da governança nos processos ordinários da agência por fim por gentileza o próximo já comentado aí com o diretor relator e já solicitado ao diretor relator e assessoria é que no caso da Minas Gerais e Friburgo um ponto específico nosso seja mantida a data contratual de 18 de junho porque já estamos em programação para revisão tarifária dessas empresas para 18 de junho qualquer antecipação prejudicará esse cronograma então é um pleito aí que carinhosamente o diretor relatou nos escutou muito obrigado a todos procuradoria procuradoria promoveu análise jurídica das contribuições oferecidas no âmbito da audiência pública 38 de 2015 por meio do parecer 557 de 2015 tendo ainda subscrito os embargos de declaração opostos perante o TCU sobre o conteúdo da minuta objeto da audiência pública a procuradoria apresentou algumas premissas jurídicas que servirão de subsídios para a decisão a ser proferida pela diretoria a primeira delas é que todo o contrato de concessão se reveste de uma natureza híbrida possuindo tanto cláusulas regulamentares quanto cláusulas econômicas econômico-financeiras com relação às cláusulas regulamentares assim entendidas aquelas relacionadas à prestação do serviço tais cláusulas podem constar tanto na minuta do contrato quanto na regulação setorial já em relação às cláusulas econômicas estas devem constar necessariamente no instrumento contratual pois não podem ser alteradas unilateralmente uma vez que ao concessionário é assegurado o equilíbrio econômico-financeiro da concessão todavia é importante ressaltar que o novo contrato pode prever cláusulas econômicas diversas das vigentes nos contratos atuais isto porque a prorrogação inaugurará uma nova equação econômico-financeira da concessão sendo que a lei 2783-2013 exige que a prorrogação assegure a continuidade a eficiência da prestação do serviço a modicidade tarifária e o atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica além do que a lei a lei não garante aos atuais concessionários um direito subjetivo à prorrogação de modo que o poder concedente poderá entender que não é o caso de se prorrogar e existindo também a possibilidade do atual concessionário não aderir às condições propostas no novo contrato assim entende a procuradoria que as condições econômicas do novo contrato sequer poderiam ser iguais a do contrato anterior pois a mera repetição do contrato não atenderia o interesse público apto a justificar a prorrogação o que recomendaria a realização de licitação das outorgas vencidas no entanto cabe ressaltar que não é necessário que o contrato descreva exaustivamente as regras e procedimentos de revisão e reajuste das tarifas não é isso que a legislação exige no caso da minuta apresentada é prevista as diretrizes que possibilitarão a realização dos processos tarifários dando ao concessionário a segurança jurídica de que a equação econômica financeira da concessão será mantida da mesma forma em razão da necessidade de se demonstrar a vantajosidade do novo contrato a procuradoria considera juridicamente adequadas as novas exigências regulatórias tais como compromisso de aporte de capital para cumprimento dos índices econômicos financeiros limitação da distribuição de dividendos ao mínimo legal e proibição de novos contratos com partes relacionadas cuja legalidade foi discorrida no corpo do parecer já no tocante a questão das concessionárias de pequeno porte e a exigência de racionalidade operacional e econômica ao fazer uma interpretação teleológica e sistemática da lei e do decreto a procuradoria considerou que no momento da prorrogação das concessões cujo mercado seja menor do que 500 gigas ao ano deve ser levado em consideração na avaliação do critério de racionalidade operacional e econômica os parâmetros técnicos econômicos e operacionais assim como a estrutura dos mercados atendidos por concessionárias do mesmo porte e condição todavia após 5 anos da prorrogação dessas concessões pode-se alterar as tarifas a elas aplicadas em função de mudanças nos parâmetros técnicos e econômicos e operacionais parâmetros esses que deixam de vincular-se das concessionárias de mesmo porte e condição e que passam a ser aqueles gerais desconsiderando assim as deseconomias de escala específicas das distribuidoras de pequeno porte com efeito a lei 2783 não estabeleceu qualquer diferença para as concessionárias com mercado inferior a 500 giga ao ano no que toca os requisitos a serem atendidos para a prorrogação das concessões todavia ao regulamentar a matéria o decreto fixou uma diferenciação entre as concessionárias com mercado superior a 500 giga ao ano e as concessionárias com mercado inferior a 500 giga ao ano em relação ao atendimento dos critérios então de fato o regulamento determina que o atendimento ao referido critério pelas concessionárias detentoras de mercado inferior a 500 giga devem considerar os parâmetros técnicos econômicos e operacionais e estruturas de mercado atendida por concessionárias de mesmo porte e condição então a procuradoria considera que a interpretação do inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 1º do decreto defendida pela abrendente qual seja a de que a norma determina que após 5 anos da prorrogação das concessões sejam aplicados os mesmos parâmetros técnicos operacionais próprios das concessionárias de mesmo porte torna o referido inciso dispensável visto que tal disposição já se encontra no CAPS e como é ser disso a lei não pode conter palavras inúteis então dessa forma a procuradoria entende que a melhor interpretação do inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 1º do decreto é a que determina que após 5 anos da prorrogação das concessões algo deverá ser feito e esse algo é a alteração das tarifas de forma progressiva nos processos ordinários de revisão tarifária e aqui senhores diretores eu digo que é a melhor interpretação porque outras interpretações podem existir em razão da própria redação do parágrafo 6 do decreto que é bastante confusa com a devida vênia ao doutor representante da abrendente eu acho que o legislador não pensou em Aristóteles e tampouco em Rui Barbosa quando elaborou essa regra pois se assim fosse a redação não teria tanta divergência de interpretação então por fim cotejando os termos do contrato com os acórdãos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Contas da União a procuradoria considera que a minuta está aderente às determinações e recomendações despedidas por aquela corte estando apto a ser deliberado pela diretoria Bom, vou passar a leitura do voto procurando resumir muitas vezes mas antes eu não posso deixar de registrar aqui a dedicação o empenho a presteza e sobretudo a competência da equipe técnica envolvida nesse trabalho são muitos profissionais eu não vou citar nome a nome mas quero agradecer todos os profissionais envolvidos da SFF da SFE da SRD da SRM e da Procuradoria Federal da ANEL e da SCT vou agradecer todo esse grupo em nome do nosso coordenador técnico que foi o superintendente da SCT o Ivo pelo belo trabalho realizado pelo alto espírito profissional que se pôde identificar e sobretudo por todo todo o apelo colaborativo dessa equipe envolvida acho que se a gente não tivesse essa dedicação de vocês a gente não conseguiria ter avançado tanto é uma matéria complexa uma matéria que envolve diversos interesses e uma matéria que a gente conseguiu num curto espaço de tempo trazer aqui pro colegiado um documento consistente e que eu julgo adequado e um documento fruto que foi elaborado fruto de diversas interações com os agentes setoriais associações empresas e o próprio governo passo a leitura do voto então o voto está consubstanciado na seguinte forma primeiro a gente faz uma introdução onde tem alguns conceitos sobre as inovações do contrato esse sistema já foi bem abordado na audiência pública eu passo a leitura aqui no item 37 onde a gente já se detém a análise das contribuições encaminhadas na audiência então registra senhores diretores que a primeira e a segunda etapa da audiência pública 38 receberam respectivamente 437 e 40 contribuições vejam só a complexidade do trabalho qual pontuava 437 contribuições na primeira fase e elas foram encaminhadas por entidades de defesa de consumidores conselho de consumidores parlamentares agentes de distribuição associações representativas dos consumidores e dos distribuidores instituições financeiras sindicatos entidades representativas de classes profissionais empresas de consultoria dentre outros participantes foi todo esse rol de envolvidos na concepção desse instrumento e os detalhes e o exame de cada um consta das notas técnicas conjuntas a 335 de 2015 a 382 de 2015 e a 297 de 2015 notas técnicas conjuntas com todas as áreas envolvidas e as tabelas 1 e 2 apresentam o resumo do resultado da análise das contribuições recebidas nas duas etapas da audiência pública 38 de 2015 então foram aceitas 65 contribuições na primeira fase ou seja de um total de 15% parcialmente aceitas 50 contribuições 11,5% não aceitas 320 não aplicáveis duas contribuições o que totaliza então as 437 que estão assim descrevidas e na segunda fase da audiência pública a gente não conseguiu aceitar integralmente nenhuma contribuição essa segunda fase havia uma determinação do TCU era apenas um refinamento não tinha muita análise de mérito a ser feita e absorvemos parcialmente 27,5% do rol de contribuições feitas e a seguir sintetiza-se então o resultado da análise das superintendências na estrutura de quatro temas é a clausas econômicas clausas de serviço governança cooperativa a sustentabilidade econômica financeira e depois a gente faz uma reflexão sobre os demais temas então senhores diretores as principais contribuições relacionadas a cada um desses temas a gente vai passar então a pontuar sobre as cláusulas econômicas em relação às contribuições concernentes a essas cláusulas os principais assuntos discutidos na audiência pública foram a densidade normativa do contrato as regras de revisão tarifária investimentos e fator X o outro grupo seria variações na compra de energia e equilíbrio econômico e financeiro a ultrapassagem de demanda de excedente reativo e racionalidade operacional e econômica e os principais pontos sobre as cláusulas econômicas então a gente passa a discutir sobre a densidade normativa do contrato a elaboração das cláusulas econômicas do contrato de concessão deve enfrentar um trade-off entre segurança e flexibilidade ilustrado na figura 1 se por um lado mais flexibilidade de regras aumenta a possibilidade de adaptações às mudanças por outro aumenta o risco dos investimentos esse é o grande desafio estabelecer na medida certa esse trade-off porque o que estamos discutindo aqui ele será terá que ser observado pelos próximos 30 anos então esse foi o grande dilema e entre os extremos de total flexibilidade ou então total rigidez há diversos níveis intermediários e o desafio é definir a relação equilibrada e a proposta apresentada na audiência pública 38 consistia basicamente em aumentar a flexibilidade das regras de reajuste tarifário e diminuir a flexibilidade das regras da revisão tarifária prevista no contrato de concessão atual no entendimento de grande parte das contribuições o resultado líquido das mudanças propostas foi a redução da densidade normativa do contrato porém mais peso deveria ser conferido a segurança e a previsibilidade das regras algumas contribuições sugeriram que idealmente o contrato deveria definir de forma exaustiva todas as equações que seriam utilizadas nos cálculos de reajuste e revisão tarifária assim a ANEL só se responsabilizaria pela análise de dados e fatos apresentados pelas empresas essa questão possui natureza jurídica e técnica a natureza jurídica do problema foi objeto do parecer 557 da Procuradoria Federal que concluiu que o contrato não deveria permitir discricionariedade excessiva porém também não precisava conter todas as regras de reajuste e revisão ali fixadas e a gente traz o recerto da Procuradoria que assim pontua respeitadas as restrições jurídicas para as causas econômicas a discussão técnica deve considerar trade-off entre flexibilidade e segurança ao se considerar que o contrato deve conter no mínimo os princípios as diretrizes e os padrões norteadores da regulamentação futura foi esse o princípio que nos balizou e a questão passa então a ser definida passa a ser como definir o melhor equilíbrio entre flexibilidade e segurança segundo as superintendências devem ser acolhidas as justificativas de algumas contribuições de que a proposta apresentada na audiência 38 privilegiou a flexibilidade em detrimento da segurança para realizar investimentos excesso de flexibilização não é desejável por duas razões principais a atividade de distribuição necessita de segurança para realizar elevado volume de investimentos afundados e a clareza das regras é importante para orientar corretamente as ações esperadas dos agentes ao longo da concessão por exemplo se o aumento da eficiência e a melhoria da qualidade são objetivos importantes o contrato de concessão deve defini-los como princípios desnorteadores das regras de revisão e se possível até definir os meios pelos quais a empresa será estimulada a agir nesse sentido se já se conhece a priori mecanismos consensual de estímulo e eficiência então é desejável que seja estabelecido claramente no contrato assim a proposta final para a cláusula econômica do contrato de concessão contempla alterações da minuta que foi inicialmente submetida à audiência pública no sentido de aumentar a previsibilidade das regras de reajuste e revisão tarifária ilustradas na figura 2 então a gente sai de um estágio de maior flexibilidade que foi o da audiência pública e avança com a introdução de mais conceitos no contrato em prol da segurança e menos flexibilidade isso foi um sentimento que a gente obteve da interação com os agentes e assim então atuamos sobre as regras de revisão tarifária investimentos em fator X cabe pontuar seus diretores que o pleito mais comum foi de definir nos contratos de concessão no mínimo os princípios os standards a serem adotados pelo regulador quando da elaboração da regra algumas contribuições sugeriram fixar a regra de revisão atual só alterando-a mediante aditivo contratual outras aconselharam definir como princípios do contrato as premissas consideradas nas regras vigentes as superintendências recomendaram com que se concorda estabelecer no contrato de concessão as premissas norteadoras dos regulamentos de revisão tarifária o desafio é definir quais seriam as premissas adequadas a todo o período da concessão para tanto dois elementos essenciais e complementares devem ser observados nas regras de revisão tarifária a comparação entre as empresas benchmark e a consideração de especificidades da área de concessão e a comparação entre empresas possui três características importantes os níveis de custo eficientes adotados nos processos de revisão tarifária ficam então lastreados no mundo real ou seja os padrões de eficiência considerados são aqueles observados no segmento brasileiro de distribuição de energia elétrica e como isso não há possibilidade de o regulador definir padrões de eficiência inexequíveis ou lenientes baseados em premissas não sustentadas por dados reais a comparação promove uma espécie de competição entre as empresas como o padrão de eficiência considerado na definição dos custos da revisão tarifária depende do desempenho de algumas empresas ou seja média mediana quartil e as empresas são então incentivadas a atuar melhor que as concorrentes e por fim o outro princípio é que a comparação provoca algumas previsibilidades sobre o que irá ocorrer nas revisões tarifárias o desempenho do setor pode ser observado pela sociedade assim por exemplo se as empresas de modo geral estão ganhando eficiência é natural esperar redução de tarifa nas revisões tarifárias compartilhando esses ganhos com os consumidores e sobre a consideração de especificidades de esses elementos esse elemento é fundamental para garantir que a comparação entre empresas seja eficaz se as características das áreas de concessão não forem consideradas todas as complexidades toda a complexidade socioeconômica e ambiental passa a ser atribuída como eficiência ou ineficiência das empresas inviabilizando a comparação adequada esses são os princípios que conduziram a evolução das regras da revisão tarifária adotadas pela ANEL desde pelo menos o primeiro ciclo de revisão tarifária que foi iniciado lá em 2003 o benefício desse modelo para o consumidor são apresentados na figura 3 a tarifa nominal média de distribuição aumentou 6% entre 2003 e 2014 enquanto o IPCA aumentou 82% o IGPM por sua vez variou no período 92% e a comparação com o IGPM é interessante por ser este o índice aplicado nos contratos atuais nos anos de reajuste ou seja a aplicação do fator X e das revisões tarifárias periódicas evitou 86% de aumento nas tarifas de energia isso na parcela que é gerenciada pela distribuição então estamos falando aqui de parcela B então a gente tem um gráfico esse gráfico é muito interessante a figura 3 eu chamo a atenção a ele que mostra a evolução da tarifa média da distribuição do IGPM e do IPCA isso de 2003 a 2014 e a figura 4 compara a evolução da parcela B real com aquela que teria ocorrido caso não houvesse o fator X esse componente de compartilhamento e a revisão tarifária do período na figura é possível perceber que o deslocamento ocorreu principalmente a partir do segundo ciclo de revisão tarifária que iniciou em 2007 a diferença em 2014 alcançou 27 bilhões ano ou seja em função do processo de revisão tarifária e da definição do fator X os consumidores deixaram de pagar 27 bilhões de reais ano ao segmento de distribuição e a figura 4 mostra essa evolução parcela B em azul e parcela B sem fator X e revisão tarifária se a gente pegasse aquele valor de 2003 e corrigisse pelo GPM alcançaria a coluna vermelha em 2014 então a gente observa os 21 bilhões que passa para 33 bi e caso não houvesse esses dois instrumentos revisão e fator X o 21 passaria então para 60 bilhões em relação as contribuições sobre o tratamento tarifário a ser dado aos investimentos as principais foram reconhecer nos processos de revisão tarifária integralmente todos os investimentos realizados nos reajustes tarifários integralmente todos os investimentos realizados e nos processos tarifários de forma diferenciada os investimentos em inovação tecnológica e nos processos de reajustes e nas revisões os investimentos realizados decorrente de incorporação de outros ativos entende-se que a proposta de reconhecimento integral dos investimentos sem qualquer filtro ou análise de eficiência conflita com o princípio da modicidade tarifária pois conduziria a custos ineficientes ademais não há razão para se restringir os mecanismos de incentivo apenas aos custos operacionais as superintendências assinalaram que a única diferença entre custo operacional e de capital era a dimensão temporal do serviço que prestam ambos são gerenciáveis para a distribuidora assim é possível que as concessionárias realizem investimentos maiores e mais caros do que o necessário possível para prestar o serviço onerando-o indevidamente o consumidor por isso é importante analisar a eficiência dos investimentos realizados para que sejam reconhecidos aqueles tidos como prudentes referente ao pleito de se considerar os investimentos nos reajustes tarifários este não se coaduna com o regime de regulação pelo preço adotado no segmento de distribuição de energia elétrica como nos reajustes tarifários a parcela B é atualizada pelo mercado e pelo fator X não existe nos processos de reajuste qualquer vínculo entre as receitas e os ativos que são utilizados para prestar o serviço e no modelo de regulação pelo preço não faz sentido afirmar que tal ou qual investimento realizado após a revisão tarifária não está contemplado no cálculo tarifário ou no jargão utilizado pelas distribuidoras não há cobertura tarifária para esse ou aquele investimento ademais se a distribuidora precisar realizar investimento eficiente que provoque crescimento dos custos de capital muito superior ao mercado do reajuste tarifário a concessionária pode solicitar revisão tarifária extraordinária instrumento que integre a cláusula econômica e nesse processo a ANEL deve realizar a nova revisão tarifária a qual deve contemplar todos os custos de capital e os operacionais além do mercado a fim de verificar se de fato há desequilíbrio econômico financeiro e sobre o peito de se considerarem de forma diferenciada investimentos em novas tecnologias julga-se que o tema é próprio da regulação e não do contrato de concessão a principal razão disso é o fato de o termo nova tecnologia ser genérico diariamente há lançamentos de novos equipamentos com alguma inovação no limite a mudança da cor de um tipo de medidor é inovação e certamente não é esse tipo de inovação que as contribuições que as contribuições tinham em mente quando fizeram a proposta mas o exemplo revela a necessidade de ser dado tratamento ao tema na regulação esse foi um dos pontos bastante discutidos nesse processo e ao final de todas as análises seguiu-se optou-se pelo caminho de que novas tecnologias são bem-vindas devem balizar investimentos mas não precisa ser tratado no contrato de concessão isso vai ser tratado em regulamento específico da ANEL que assim a gente fica com a possibilidade de refletir até atender da melhor forma os anseios do segmento diante de toda todas essas inovações que ocorrem numa velocidade grande não é estático o processo e se introduzisse isso no contrato isso ficaria estático pelos próximos 30 anos e não é condizente com o ritmo de evolução das inovações registra-se que esse tema foi objeto à audiência pública 23 de 2014 que tratou do aperfeiçoamento da metodologia da revisão aplicada à distribuição de energia elétrica e algumas contribuições sugeriram na ocasião criar mecanismos de incentivo a inovação por meio de fator X ao final da audiência pública a diretoria Daniel concordou no mérito que a inovação era algo benéfico para a sociedade e a gente reafirma que a inovação é algo benéfico para a sociedade porém a forma de considerar o tema no processo tarifário a gente precisa estudar hoje a agência não tem maturidade para a gente chegar aqui e dizer a forma de considerar a inovação é no fator X ou é da forma A ou B nós reconhecemos a importância porém nós estamos estudando a maneira de como melhor conduzir o reconhecimento desses investimentos na tarifa então foi considerado que havia algumas questões fundamentais sobre o assunto que precisavam ser mais bem discutidas e a equipe da ANEL sobretudo capitaneada pela equipe da SRD está aprofundando esse estudo que é o que era inovação tecnológica os incentivos a ganho de eficiência e a melhoria da qualidade eram ou não suficientes para estimular essa inovação o prêmio adicional pela inovação tecnológica nesse caso acarretaria ou não penalização para os consumidores e a regulação econômica deveria se limitar aos objetivos a serem alcançados ou também aos meios em atingi-los a legislação já estabelecia algumas isenções tributárias para a inovação o prêmio adicional era ou não necessário que os recursos com cobertura tarifária aplicado em P&D eram suficientes ou não e que os incentivos à inovação eram próprios da regulamentação ou tema de política pública então estamos aprofundando todas essas questões em relação ao fator X na proposta submetida à audiência pública foi definido que o principal objetivo do fator X é repassar aos consumidores ganho de produtividade observados no setor de distribuição de energia elétrica e resultados decorrentes do mecanismo de incentivos a qualidade e eficiência energética e algumas contribuições propuseram substituir o termo por repassar ganho de produtividade por compartilhar ganho de produtividade esse tema foi discutido na audiência pública 23 também de 2014 e o pleito foi negado pela ANEL foi considerado que o conceito de compartilhamento não cabia no contexto do fator X por duas razões a primeira não se tratava de ganho de produtividade da concessionária e sim do segmento de distribuição se o ganho de produtividade da distribuidora fosse por exemplo maior que o do setor de distribuição a concessionária obteria adicional lucro ela iria oferir receita e caso fosse menor a empresa teria lucratividade diminuída e o segundo ponto que cabe mencionar em segundo lugar é o conceito de compartilhamento remetia aos ganhos de produtividade da própria empresa não faria sentido a distribuidora compartilhar ganho de produtividade que não fosse ou dela nessa linha compartilhar ganho de produtividade individuais de cada empresa possuiria dois efeitos indesejados o critério penaliza os consumidores atendidos por concessionárias ineficientes e diminuiria o incentivo a ganho de eficiência ou seja o efeito hatchet bom sobre as variações na compra de energia e equilíbrio econômico financeiro cabe pontuar o seguinte que diversas contribuições apresentadas na audiência pública 38 apresentaram propostas para remunerar os riscos para as distribuidoras da parcelar em particular os custos de compra de energia as superintendências assinalaram que a abordagem do tema deveria ser feita por meio de regulação específica e não dentro aqui do contrato de concessão ressalta-se que esse assunto também foi muito discutido na audiência pública 23 e os argumentos apresentados agora são os mesmos daquela ocasião diante da importância do tema no entanto é importante relembrar a discussão a legislação setorial criou diversos mecanismos além dos já previstos nos contratos de concessão para mitigar os riscos das distribuidoras das parcelas menos gerenciáveis dos quais as superintendências destacaram 4 que seria a conta da CVA que o objetivo é repassar os processos tarifários reajuste e revisão as diferenças entre o preço utilizado no cálculo da parcelada no processo tarifário anterior e o verificado a neutralidade por sua vez comparava os valores considerados no último processo tarifário de reajuste ou revisão com valor faturado as bandeiras tarifárias e também tem sempre presente o elemento da revisão tarifária extraordinária entende-se portanto que esses mecanismos podem e devem esse aparelho o aparato regulatório ele pode e deve ser suficiente para mitigar os riscos de variação da parcela A não sendo necessário a consideração de adicional de receita para remunerar esses riscos outro ponto também que exigiu grande energia nesse processo foi a ultrapassagem de demanda e excedentes reativos o contrato de concessão atual veda a consideração de receitas com ultrapassagem de demandas e excedentes reativos no reajuste tarifários na medida em que tais receitas compõem o equilíbrio econômico financeiro da concessão essas receitas são consideradas nas revisões tarifárias esse procedimento entretanto tem como inconveniente sujeitar as concessionárias aos riscos de variação dessa receita que depende da ação voluntária dos consumidores além disso qualquer ação educativa no sentido de informar os consumidores que precisam mudar o comportamento indesejado implicaria perda de receita para as empresas e diante disso a proposta submetida à audiência pública previu que essas receitas fossem consideradas também nos reajustes não só nas revisões então seriam considerados nos reajustes e nas revisões como receita inerente à atividade de distribuição de energia elétrica essa que é a grande novidade essa receita que seria avaliada só nas revisões agora também passa então ano a ano no período tarifário dos reajustes algumas contribuições alegaram que a captura para a modicidade tarifária dessas receitas de ultrapassagem nos reajustes causaria desequilíbrio econômico financeiro para as distribuidoras sobre a justificativa de que essas receitas estariam associadas a custos que não possuíam cobertura tarifária tais como decorrentes de ultrapassagem de murcho degradação da qualidade de serviço e perda de remuneração concernente a parcela não amortizada da vida útil remanescente de ativos baixados como resultado das perturbações na rede isso porque se há ultrapassagem então o equipamento ele é forçado e com isso diminui sua visa útil no entendimento das superintendências da ANEL as contribuições não demonstraram não foram suficientes para demonstrar a relação entre as receitas de ultrapassagem de demanda e excedentes reativos e as situações apontadas ou seja faltou o nexo de causalidade os investimentos são realizados pelas distribuidoras para atender a demanda real incluindo eventuais excedentes de demanda e energia reativa existente da rede e não a demanda contratada na baixa tensão as tarifas são monômias e não há demanda contratada as distribuidoras portanto dimensionam suas redes e as suas substrações para a carga real a carga medida e frisa-se que o cálculo índice de aproveitamento da base de remuneração regulatória considera a demanda real e não a contratada e que entre os investimentos reconhecidos na base de remuneração regulatória estão os bancos capacitores para o controle de reativos dessa forma na medida em que a receita de ultrapassagem de demanda e excedente de reativo é inerente a atividade de distribuição e custos correspondentes já se encontram no cálculo da parcela B assim conclui-se que a receita decorrente desses itens deve ser integralmente subtraída da receita requerida da distribuidora a cada processo tarifário esse peito essa questão eu posso assinalar como que foi aquela de maior divergência entre a agência e os agentes entre as concessionárias de distribuição pois essas entendem que esse que esse valor ele não deveria ser subtraído e deveria ser respeitado o processo da revisão tarifária ou seja agora com as novas regras a cada cinco anos entretanto a gente tem uma motivação técnica tem uma justificativa e segue na linha de obter esse recurso em prol da modificidade tarifária de uma maneira mais expedita ou seja ano a ano e não aguardar os cinco anos sobre a concessionária de pequeno porte e a racionalidade operacional econômica que foi fruto aqui de posição da área técnica manifestação da procuradoria e do sustentação oral do representante da da abrademp a gente destaca que a subcláusula vigésima quarta da cláusula sexta da minuta do contrato o termo aditivo de concessão assim dispõe então a subcláusula vigésima quarta que o atendimento ao ou seja em outras palavras o que a gente está introduzindo no contrato de de concessão é exatamente a mesma redação do decreto e aí fica essa questão da interpretação do que diz o decreto registra-se que o texto das subcláusulas correspondem respectivamente aos comandos normativos inseridos no inciso 1 e 2 do parágrafo sexto artigo 1º do decreto 8461 e aqui também reproduzo o decreto que tenha exatamente a mesma redação observa-se senhores diretores que a nota técnica 157 conjunta das áreas que recomendou a abertura de audiência pública as superintendências argumentaram que o inciso 2 do parágrafo sexto do decreto autorizaria após 5 anos da prorrogação a aplicação de condições mais restritivas na definição da parcela B das concessionárias de pequeno porte ou seja aquela com mercado próprio inferior a 500 giga pois permitiria que não fosse observada a estrutura do mercado atendido por concessionárias do mesmo porte e condição e sim seria comparado com as concessionárias de grande porte as unidades organizacionais sustentaram que poderiam então ser alteradas as tarifas das concessionárias de pequeno porte mediante observância a parâmetros diferentes daqueles estipulados no parágrafo sexto do decreto as superintendências não informaram todavia quais seriam tais parâmetros nota-se que a abrademp indicou interpretação diferente daquela sugerida na nota técnica número 115 de 2015 que foi aqui resumida pelo representante da associação na manifestação que proferiu e a procuradoria da ANEL por meio do parecer 557 chancelou o entendimento das unidades organizacionais argumentando que a interpretação diversa tornaria inútil indispensável inexplicável ou livre de propósito o inciso 2 do parágrafo sexto do artigo primeiro do decreto dessa maneira as superintendências reiteraram então na nota técnica que consolida a análise de número 335 a manifestação anterior ocorre que a interpretação dessa relatoria é diversa da apresentada pelas unidades organizacionais e pela procuradoria conforme adiante demonstrado considera-se que o dispositivo não é inútil não é indispensável não é inexplicável e muito menos livre de propósito nesse sentido destaca-se que o artigo 11 da lei complementar 95 de 26 de fevereiro de 98 que dispõe sobre a elaboração a redação e a alteração e a consolidação das leis assim dispõe o artigo 11º as disposições normativas serão redigidas com clareza precisão e ordem lógica assim como os pensamentos de Rui Barbosa observados para esse propósito as seguintes normas para obtenção de ordem lógica expressar por meio de parágrafos aspectos complementares à norma enunciada no capto do artigo ou seja o parágrafo ele expressa a norma enunciada no item superior ou seja no capto do artigo e as exceções das regras por ele estabelecida assim a luz do comando da lei complementar relativa à necessidade de manter a ordem lógica dos textos legais deve-se compreender que o parágrafo 6º do artigo 1º do decreto 8461 expressa aspectos complementares à norma enunciada o capto do artigo 1º no capto do artigo 1º e que os incisos 1 e 2 do artigo 6º ou seja o parágrafo 6º ele detalha o capto do artigo 1º e os incisos e 2 eles são incisos do parágrafo 6º eles detalham a expressão do parágrafo 6º que versa sob discriminações e enumerações da norma apresentada no próprio parágrafo 6º trata-se pois de mera decorrência da aplicação de conhecida regra de interpretação segundo a qual em certa medida o lugar em que determinada disposição normativa é inserido dentro do texto legal usualmente indica algo a respeito da própria abrangência e de seu alcance assim se por um lado o parágrafo 6º cumpre a função de norma subordinada ao comando do capto do artigo 1º ou seja esclarece que o atendimento ao critério de racionalidade operacional e econômica deve de que trata o inciso terceiro do capto pelas concessionárias cujos mercados sejam inferiores a 500 deverá considerar os parâmetros técnicos econômicos e operacionais e a estrutura de mercados atendidos de concessionárias do mesmo porte e condição indaga-se então quais são tais parâmetros são os técnicos os econômicos e os operacionais dos mercados atendidos por concessionárias de pequeno porte note-se que não apenas a estrutura foi qualificada mas também os parâmetros pois são ambos relacionados ao mercado atendido por concessionárias de pequeno porte por outro lado os incisos 1 e 2 do parágrafo 6 igualmente desempenham a função de normas subordinadas agora ao comando do parágrafo 6 ou seja enumeram as condições a serem observadas no cumprimento do parágrafo 6 que é a redução gradual do desconto da turge e a aplicação gradual de eventuais alterações de tarifas decorrentes da aplicação dos parâmetros técnicos econômicos e operacionais em concessionárias do mesmo porte que está no parágrafo 6 dessa maneira essa relatoria entende que o comando normativo contido no parágrafo 6 ou seja a utilização dos parâmetros técnicos econômicos e operacionais do mercado atendidos por concessionárias de mesmo porte e condição deve ser aplicado quando durar enquanto durar a prorrogação da concessão e não apenas nos primeiros 5 anos o que deve ocorrer após os 5 anos é a progressiva incorporação nos processos ordinários de revisão tarifária das eventuais portanto não necessárias alteração nas tarifas decorrente da aplicação de tais parâmetros justifica-se a interpretação pelo fato de que se é verdade que a interpretação da lei não se devem presumir palavras inúteis é igualmente fundamental lembrar que a teoria hermenêutica recomenda que o intérprete não deve realizar distinções onde a lei não as faz contudo quando tais distinções a pretexto de interpretarem a lei ampliam o sentido do texto que é o que está acontecendo com a interpretação da nota técnica das áreas eles estão ampliando a interpretação do texto é também importante relembrar o brocado que recomenda que diante de obscuridade ou dúvida interpretativa se deve optar pela compreensão mais restritiva isso é uma prática jurídica sustentar que a lei não contém frases ou palavras inúteis supérflua ou sem efeito equivale a dizer que é má interpretação negligenciar palavras ou trechos do texto legal palavras ou expressões que criam dificuldades interpretativas ou conduzem a resultados indesejados pelo intérprete não podem ser esquecidas como se não estivessem presentes no contexto da lei com isso se afirma que a interpretação normativa deve estar atenta ao contexto mas não pode descudar do texto e no caso verifica-se que o inciso 2 do parágrafo 6 utiliza a expressão aplicação dos parâmetros técnicos econômicos e operacionais referidos acima ou seja no parágrafo 6 em clara remissão aos parâmetros estipulados pelo próprio parágrafo 6 tanto é assim que a rápida leitura do decreto 8461 de 2015 permite verificar que a expressão parâmetros técnicos econômicos e operacionais foi utilizada em apenas dois dispositivos senhores diretores exatamente no caput do parágrafo 6 e no inciso segundo do parágrafo 6 é o único momento em que aparece essa redação então o universo de interpretação só remete a ela ao parágrafo 6 trata-se pois dos parâmetros técnicos econômicos e operacionais dos mercados atendidos por concessionárias de pequeno porte caso contrário deve-se perguntar quais são tais parâmetros se os referidos pelo inciso segundo não forem exatamente os parâmetros técnicos econômicos e operacionais do mercado atendido de concessionárias mesmo porte e condição onde no texto do decreto estão definidos por qual método de interpretação ainda que indireto poder-se-á conhecer tais parâmetros por considerar que o intérprete não deve criar na interpretação distinção que não figuram no texto legal julga-se mais adequado entender que os parâmetros são aqueles fixados no parágrafo 6 ou seja os parâmetros técnicos econômicos e operacionais dos mercados atendidos por concessionárias do mesmo porte e condição acresce-se que se há alguma dúvida interpretativa quanto ao teor do inciso segundo o que se admite apenas por amor ao debate a melhor teoria da interpretação recomenda que diante de obscuridade opte-se pela interpretação mais restritiva ou estrita ou seja a que produz os efeitos e as consequências literalmente contempladas no texto de forma a minimizar prejuízos nesse sentido deve-se indagar qual o sentido de prorrogar as concessões das concessionárias essa é uma questão interessante qual que é o sentido do legislador em prorrogar as concessões das concessionárias de pequeno porte se daqui a 5 anos pretende-se aplicar-lhe parâmetros técnicos e econômicos e operacionais verificados em mercados absolutamente distintos o que torna essas empresas economicamente inviáveis qual que é a lógica de se fazer isso se essa fosse a intenção que se fizesse na partida ou seja nesse momento não se tem a intenção de prorrogar concessionárias com mercado próprio maior que 500 mas não é razoável senhores diretores supor que em 5 anos as pequenas concessionárias alcançaram economias de escala e escopo típicas de concessionárias de grande porte é óbvio que não é razoável pensar que tal entendimento implica contradição em relação a decisão da política pública tomada pelo poder concedente de permitir a prorrogação de concessões com mercado próprio ou igual inferior a 500 gigawatts hora ano nesse sentido transcreve-se a trecho da nota técnica 258 da secretaria de planejamento energético do ministério de minas e energia emitida pelo departamento de outorgas por sinal todo ato administrativo ele carece de fundamentação e essa nota técnica 258 serve como base de fundamentação para o decreto que o ministério de minas e energia editou no que diz respeito das concessionárias com mercado próprio inferiores a 500 gigawatts hora ano a nota técnica 258 2015 do departamento de outorgas de concessão permissão e autorização da secretaria de planejamento é a motivação do ato administrativo e nessa nota técnica se houvesse ainda dúvida assim dispõe que a maior parte das concessões de menor porte foi pioneira na identificação rural e responsável pelo fomento econômico e social das regiões onde se estabeleceram esses empreendimentos ainda hoje tem importante contribuição econômica e social para o Brasil no que se refere a qualidade dos serviços prestados medido pelo DECFEC foi verificado o levantamento recente feito pela NEL que as concessionárias com mercado próprio igual ou inferior a 500 igual a 10 hora ano prestam um bom serviço ocorre casos em que a supridora que entrega energia a concessionária menor apresenta índice de prestação do serviço inferior a outras concessionárias supridas com relação às tarifas de energia elétrica verifica-se que as concessionárias com mercado próprio menor igual a 500 igual a 10 hora ano apresentam em sua maioria tarifa um pouco maior que suas supridoras e destaca-se ainda que a retirada do subsídio não é questionada por essas concessionárias e que e não há expectativa que venham a impactar a tarifa final haja vista estarem passando a se conectar diretamente à rede básica que é a questão da retirada do subsídio no fio conclui-se que as concessionárias com mercado próprio igual ou inferior a 500 de gotes hora ano possuem condições de racionalidade operacional e econômica semelhante às demais concessionárias de distribuição com direito à prorrogação do prazo de concessão em conformidade com a lei 12.783 de 2013 frisa-se que os critérios de racionalidades operacionais e econômicas foram atendidos por essas concessionárias quando da primeira prorrogação verificada nos termos da lei 9074 de 1995 e finalmente conclui o ministério de minas e energia é importante registrar que os Estados Unidos da América onde o mercado é competitivo e orientado pela racionalidade econômica e financeira coexistem pequenas e grandes concessionárias de energia elétrica e considera-se senhores diretores que a contradição foi bem percebida e demonstrada pela Brademp no seu memorial de 8 de setembro de 2015 que consta dos autos e aqui eu vou lê-lo no mais há também de se considerar que outra não poderia ser a leitura desse inciso se não a de que as concessionárias de mercado inferiu a 500 de igual a 10 hora a ano devem ser avaliadas por parâmetros que considerarem outras do mesmo porte na medida em que não há qualquer fundamento lógico em determinar que tais parâmetros sejam aplicados apenas nos primeiros cinco anos para então deixá-los deixarem de sê-lo no ponto recorrendo novamente aos princípios da exegese verifica-se não ser admissível uma interpretação que leve a conclusão a um absurdo nesse sentido vale trazer então algumas lições do citado mestre da exegese Carlos Maximiliano e aqui continua então fundamentando a associação reputa-se senhores diretores pois que a interpretação sugerida pelas superintendências é acolhida pela procuradoria no sentido de que o inciso segundo do parágrafo sexto determina que se faça algo e que esse algo é a alteração das tarifas introduz uma norma comando ausente do texto do decreto isso é importante e portanto inova ou estabelece distinção que o decreto não previu e não estabeleceu trata-se assim de interpretação extensiva ou ampliativa cujas consequências podem ser relevantes pois no limite eu diria que as consequências podem ser nefastas pois no limite vai determinar a inviabilidade econômica e financeira desse rol de concessionários de pequeno porte como essa não é a intenção manifesta do poder concedente e aqui eu posso dizer isso fruto da nota técnica do poder concedente que fundamenta o próprio ato administrativo deve o intérprete então optar pela interpretação mais restritiva a norma mais literal a norma conquanto não seja determinante para alcançar a conclusão acima nota-se que também a secretaria de fiscalização de infraestrutura do tribunal de contas da união manifestou entendimento no sentido de que o decreto 8461 não permite que a ANEL utilize eventuais deseconomias de escala na avaliação da racionalidade operacional e econômica das concessionárias de pequeno porte e assim diz o TCU que a lei 12783 novamente trata desse tema e explicita que a prorrogação deve assegurar a racionalidade operacional e econômica a eficiência e a modicidade tarifária contudo o decreto 8461 ao disciplinar o tema elimina a possibilidade de redefinição de áreas ao permitir a prorrogação de todos os contratos mesmo os que não possuem racionalidade operacional e econômica e ainda elimina a possibilidade de haver regulamentação que possibilite a transferência da ineficiência operativa decorrente da escala da área de concessão ao concessionário deixando-o para o consumidor que se verá onerado na tarifa note-se que ao restringir o alcance do critério da racionalidade operacional e econômica somente a concessionária do mesmo porte e condição retira-se na verdade um importante critério à escala para a adoção da decisão relacionada à regulação e mesmo redesenho das áreas de concessão diz o TCU ou seja na prática o decreto 8461 afastou a possibilidade do regulador considerar eventuais de economia de escala na avaliação da racionalidade operacional e econômica das concessionárias de pequeno porte essa é a interpretação do Tribunal de Contas da União e foi uma decisão do poder concedente havia essa possibilidade mas fruto dos debates a questão foi materializada então com essa redação do decreto dessa maneira julga-se que a redação da subcláusula 24ª da cláusula 6ª da minuta do contrato ou termo aditivo aos contratos de concessão garantirá as concessionárias cujos mercados sejam inferiores a 500 gigawatts hora a ano utilizarem ao longo da prorrogação da concessão os parâmetros técnicos econômicos e operacionais e a estrutura de mercado atendida por concessionárias de mesmo porte e condição bom, da parte econômica eu acho que esse era o principal ponto e as duas maiores divergências no processo era a questão de como interpretar a aplicação dessas cláusulas nas concessionárias menores que 500 e a outra foi uma divergência que havia convergência aqui na ANEL que era a questão de como tratar a ultrapassagem de demanda e excedente de reativos que isso aqui ficou pacificado internamente bom, agora vamos abordar a questão da qualidade do serviço no que diz respeito a qualidade as contribuições referentes a esse tema os principais pontos discutidos foram os seguintes definição do limite DEC-FEC para o quinto ano expurgo de interrupções programadas durante os cinco anos de avaliação do contrato de concessão cálculo da participação do suprimento de DEC-FEC internos restrição do pagamento de dividendos de juros sobre o capital próprio em razão da má qualidade do serviço prestado foi uma inovação que reputo das mais significativas nesse contrato o impacto da transferência das DIT nos indicadores DEC-FEC e a questão da reincidência dos descumprimentos dos indicadores DEC-FEC durante os cinco anos de avaliação do contrato de concessão sobre os limites DEC-FEC para o quinto ano quanto a esses limites que foram estabelecidos no contrato as contribuições solicitaram algum tipo de flexibilidade para o quinto ano uma vez que a violação a esses pode resultar na extinção da concessão aqui a questão a preocupação do segmento de distribuição é o seguinte que o decreto deixa claro que a não observância dos indicadores de qualidade por dois anos consecutivos leva a caducidade porém no quinto ano é só um ano se ele não for observado no quinto ano também leva a caducidade então as questões abordadas pelas empresas se concentraram em três hipóteses a inadequação dos limites DEC-FEC estabelecidos no passado a inadequação da metodologia adotada pela ANEL para estabelecer os limites adotados no contrato e a possibilidade de um fator extraordinário violar os limites do quinto ano ao examinar as contribuições as superintendências afirmaram com que se concorda não haver indícios de que os limites DEC-FEC definidos no passado fossem inadequados na nota técnica 335 o indicador DEC do país registrou piora gradativa a partir de 2004 alcançando o mais alto nível em 2009 e nos dois últimos anos porém esse indicador indicou pequena melhora e o indicador FEC por sua vez registrou tendência de melhora chegando ao menor valor ano passado em 2014 seria razoável supor a inadequação dos limites se houvesse violação em todo o período observado porém até 2008 os limites globais eram cumpridos ou melhor ao longo do período porém insuficiente para atingir os limites o que observa contudo é a tendência de piora ou seja as distribuidoras atingiram há 10 anos os indicadores DEC muito melhores do que fizeram em 2014 verifica-se também que o indicador DEC não apresentou piora generalizada caso ocorresse haveria indício de que a condição para atendimento dos limites por parte das distribuidoras poderiam ter piorado por qualquer razão em 2004 54 distribuidoras ou seja 86% do total apuraram abaixo do limite global de DEC FEC já em 2014 o número parcialmente se manteve para o FEC com 53 distribuidoras abaixo do global mas caiu para o DEC apenas 33% apuraram abaixo do global assim por mais que a quantidade de distribuidoras abaixo do limite global DEC tenha diminuído ainda se observa que a maioria 33% cumpre o limite e 30% não cumprem o cumprimento ao FEC por 84% das empresas demonstra que de fato há descuido das distribuidoras com relação ao DEC muito mais dependente da gestão eficiente e do dispêndio de recursos de operação e manutenção as superintendências analisaram o cumprimento aos limites por região visando identificar eventual problema metodológico que não capturasse as características de alguma região do país o que poderia refletir em limites inadequados para as distribuidoras dessa região observou-se que em todas as regiões as distribuidoras que cumprem os limites estabelecidos assim não há indícios de limites adequados para uma determinada região ao condicionar a prorrogação das concessões de distribuição ao atendimento aos padrões de qualidade definidos pela ANEL espera-se que os indicadores de qualidade melhorem significativamente o que não tem sido observado nos últimos anos em 2014 apenas 52% das distribuidoras cumpriram o DEC percentual que chegaria a 86% caso as empresas tivessem em 2014 a apuração igual ao seu melhor desempenho então em vez de aprimorar as práticas o que é obrigatório em razão do avanço tecnológico e do nível de exigência cada vez mais expressivo dos consumidores e até também a gente pode acrescentar na argumentação hoje o patamar tarifário observa-se que grande parte das concessionárias de distribuição tem piorado o desempenho de forma injustificada e essa piora não pode de forma alguma ser atribuída a definição de limites realizados pela ANEL observa-se no gráfico uma melhora do FEC e a piora do DEC o que mostra que a duração média das interrupções tem aumentado a duração média das interrupções tem aumentado principalmente em razão do incremento do tempo médio de preparação como se mostra no gráfico 2 e para cada ocorrência emergencial são computados então o tempo de preparação deslocamento e execução as médias dos tempos constituem os indicadores três indicadores que são importantes fontes de análise no comportamento das distribuidoras e o aumento desse tempo médio indica que os recursos aplicados pelas distribuidoras para atender as ocorrências estão se tornando insuficientes pois cada ocorrência permanece mais tempo em espera antes que haja equipe disponível para iniciar o deslocamento ao se analisar o desempenho das distribuidoras há 33 que cumprem os limites e 30 que violam e segundo a nota técnica 335 as 33 distribuidoras que cumpriram o limite em 2014 apresentaram tendência de melhora de desempenho atingindo em 2014 os melhores níveis de DEC e FEC de todo o histórico com boa margem entre valores apurados e limites como demonstra o gráfico 3 e o comportamento mostrado no gráfico é o esperado pela regulamentação da ANEL e por toda a sociedade que exige desempenho cada vez melhor das distribuidoras já as 30 empresas que descumpriram o DEC global de 2014 mostram significativa distância entre o valor do DEC apurado e o limite da ordem de 6 horas conforme se observa no gráfico 4 então aqui é o histórico do DEC FEC das 30 distribuidoras que violaram o DEC e essas distribuidoras registram em 2004 o melhor desempenho e apresentaram piora do indicador DEC nos últimos 10 anos tal comportamento é inaceitável e como ressaltado neste voto não pode ser atribuído aos limites definidos pela agência haja vista que 33 empresas não apenas registraram bom desempenho no período como também apresentaram o menor valor em 2014 e que essas empresas também estão pulverizadas no país não há uma precedência região norte nordeste ou sul então aqui a questão é que estamos tratando investimento mesmo e gestão da empresa constata se ainda que as concessionárias que desculpiram o DEC em geral cumpriram o FEC o que indica que não há problema generalizado de falta de investimento mas sim gestão ineficiente de recursos de OIM que é o principal ponto o fato de várias distribuidoras terem descumprido os níveis de qualidade não pode portanto ser atribuído à inadequação dos limites mas sim aos problemas de gestão ressalta-se que todas as distribuidoras estão submetidas à mesma metodologia para definição tanto das tarifas quanto dos indicadores de qualidade e não há razões para supor que a metodologia utilizada pela NEL seja inadequada pelas seguintes razões a metodologia é aplicada pela NEL desde 2000 a comparação realizada pelo método já adota margens de segurança intrínsecas visando evitar qualquer erro de dados impacte significativamente a definição desses limites então é uma metodologia a gente pode dizer que é bem segura e em relação aos argumentos de que há risco de que a vivência de algum cenário excepcional pela concessionária em seu último ano da trajetória contínua originada por situações não gerenciáveis possa ocasionar a extinção de sua concessão que foi um grande ponto levantado pelas distribuidoras e o que deve ser tratado pela NEL frisa-se que há dispositivos que tratam o expurgo de situações excepcionais no regulamento permitindo que as interrupções em situação de emergência e as ocorridas em dias críticos sejam desconsideradas dos indicadores propostos para avaliar o contrato então esse risco diante do regulamento existente ele é bem minimizado e desse modo a regulamentação da NEL estabelece que as situações passíveis de expurgo dos indicadores estão bem caracterizadas nos dispositivos do dia crítico e da interrupção em situação de emergência eu lembro que duas empresas trouxeram condições específicas que foi a CEMIG e a COPEL e a gente recebeu esses dados tratamos junto com o nosso aparato regulatório e nos casos que nos foram apontados em ambos o aparato regulatório foi suficiente para identificar e expurgar aqueles eventos de tal sorte que não prejudicaria a empresa então evento externo tenho certeza a gente tem uma solidez muito grande na linha de que o aparato regulatório expurga esses eventos então eventos que não se enquadrem nos dois critérios são tipicamente de pequena monta inerentes a prestação de serviço de rede e que compõem a franquia concedida para os indicadores da ECFEC tal entendimento foi amplamente discutido na consulta pública 17 e na audiência pública 52 e visou aprimorar a definição então desses indicadores e está consubstanciado no parecer 87 assim não se identifica que eventual cenário excepcional poderia não ser passível de expurgo e ainda assim tem impacto suficiente para provocar a violação dos indicadores mesmo que a distribuidora tenha feito todo o esforço necessário para cumprir os limites também não há que se falar em responsabilidade da ANEL de tratar o risco de violação por parte das distribuidoras ora quem possui a gestão sobre os indicadores são as distribuidoras as quais devem gerenciar os riscos associados à violação a eles o papel da ANEL é definir limites de modo que a distribuidora preste o serviço adequado conforme discutido nesse voto não há qualquer indício de que os limites definidos pela ANEL são incoerentes frisa-se que o conceito de limite está associado ao valor máximo admissível assim torna-se obrigatório a distribuidora operar abaixo do limite com margem de segurança suficiente para operar de modo a mitigar risco de violação trata-se de risco gerenciável independente do valor do limite estabelecido ademais o cumprimento ao limite global constitui requisitos mínimos para se considerar a empresa como eficiente com relação a qualidade do serviço prestado na regulamentação ordinária a ANEL define os limites por conjunto de atividades consumidoras o atendimento aos limites dos conjuntos seria então a condição mais exigente que o atendimento aos limites globais porém não é cobrado como critério para extinguir concessão e a lei 12783 e o decreto 8461 estabelecem o critério de eficiência da prestação do serviço como condicionante para prorrogar as concessões e o próprio decreto fixa a regra de atendimento aos limites de continuidade no quinto ano do período de avaliação do contrato de concessão em hipótese algum a ANEL poderia desvirtuar tais comandos ou seja o comando é do decreto inclusive ao se considerar que a ANEL adota há 15 anos a metodologia que determina os limites eficientes propor limites mais brandos que os da metodologia sem qualquer justificativa técnica seria incoerente com todo o histórico de definição dos limites da agência risco não desejável em momento tão importante além de representar benefício para distribuidores em detrimento dos consumidores vocês querem interromper aqui e a gente retorna eu não sei você estima não sei se você pretende resumir algum tópico como você tinha sinalizado eu acho que o mais importante que a qualidade os outros eu pretendo resumi-los eu acho que podemos seguir aqui a questão dos expurgos nas interrupções programadas durante o período de 5 anos de avaliação do contrato de concessão então ou seja a questão dos expurgos já está muito bem explorada como nós estamos aqui criando o DEC e FEC internos que é para avaliar a questão da caducidade o DEC e FEC continua válido caso ele não seja observado cabe indenização para os consumidores entretanto para avaliar a qualidade do serviço está sendo expurgado eventos externos por exemplo evento da transmissora caso a transmissora interrompa o suprimento então aquela quantidade de horas vai ser expurgado ao se avaliar os limites das distribuidoras porque o foco aqui é a gestão da qualidade do serviço das distribuidoras mas para efeito de indenização do consumidor isso continua válido quais seriam os principais pontos aqui no que diz respeito a qualidade e aqui a gente já vai para o parágrafo 147 que é a cláusula de restrição ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio em razão da má qualidade do serviço prestado essa é uma inovação importante acho que vale a pena a gente lê-la por inteiro e diversas contribuições sugeriram a supressão da cláusula de restrição ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio em razão da má qualidade do serviço ou a definição de parâmetros objetivos para caracterizar o que seria violação acentuada ou frequente os agentes alegaram que a subclausula trazia risco que não podia ser calculado pelas distribuidoras uma vez que a regulamentação do tema ficaria pendente como o objetivo da ANEL é resguardar os consumidores de eventual deterioração do serviço prestado motivada pela retirada de recursos da empresa por parte do controlador optou-se por manter essa subclausula do contrato e eu digo que aqui é um dos maiores avanços dessa nova prorrogação das concessões não é razoável que distribuidoras com deterioração da qualidade do serviço utilizem recursos acima do mínimo legal para remunerar os acionistas pois se trata de concessão cujo objetivo primordial é prestar o serviço público essencial algumas contribuições sustentaram que a distribuição de dividendos se tratava de prerrogativa do exercício do poder de controle do acionista controlador desde que esse controlador estivesse cumprindo o que determinava a legislação e o contrato que estabeleciam os parâmetros para o serviço adequado a esse respeito estabelece-se que essa subclausula visa apenas incentivar o comprometimento dos controladores com os objetivos de longo prazo da concessão isso aqui é um conceito importante que balizou os trabalhos ou seja uma concessão de distribuição é uma concessão de longo prazo logo os seus gestores tem que atuar com decisões que levem ao benefício da concessão no longo prazo e não benefícios imediatistas considerando-se vale então o argumento apontado em algumas contribuições de que a subclausula constante da minuta do contrato submetido à audiência pública traz insegurança uma vez que não específica os parâmetros que definem violações acentuadas e ou frequentes nem os indicadores a sendo utilizados ou seja é uma constatação válida que a gente está remetendo para a regulamentação futura a 14 também a contribuição que sugere apenas a utilização dos indicadores de continuidade DEC e FEC anuais globais para aplicar o dispositivo por ser os indicadores mais consolidados ou seja dos indicadores de qualidade a agência trabalha com vários mas para essa questão de restrição vai ser utilizado apenas o DEC e FEC até pela segurança na apuração e também pela segurança e o histórico que temos de apuração desses indicadores então ainda assim faz-se necessário a publicação de resolução da ANEL para disciplinar o tema e também se optou por retirar o termo violação acentuada e ou frequente do texto visando definir mais claramente as disposições a ser aplicadas assim considera-se como violação frequente aquela ocorrida por dois anos consecutivos ou por três vezes em cinco anos quanto ao termo acentuada deixou-se de fazer parte então do critério de aplicação do dispositivo e uma vez que foi definido que serão avaliados os limites globais de continuidade os quais constituem o padrão mínimo de continuidade a ser prestado pelas distribuidoras optou-se por aplicar então o dispositivo quando da violação independente do seu patamar e a redação consolidada da subcausa após o aperfeiçoamento advindo da audiência pública a gente expressa aqui na subcausa oitava que esse material já também foi divulgado durante a semana para os agentes e para as associações do setor que já tem conhecimento bom sobre o impacto da transferência das DITs no DECFEC acho que esse assunto já está bem equacionado a reincidência do descumprimento dos indicadores DECFEC durante os 5 anos de avaliação dos contratos de concessão acho que vale a pena a gente pontuar que diz que as distribuidoras recomendam esclarecer no texto do contrato de concessão que o descumprimento por 2 anos consecutivos deve ser avaliado para cada indicador separadamente de modo que o descumprimento do DEC em um ano e do FEC no ano seguinte não acarretaria a extinção da concessão aqui a gente está esclarecendo que não é isso a qualidade é vista como DEC e FEC então o descumprimento desses indicadores independente seja DEC o FEC é do indicador de qualidade então levaria sim a extinção da concessão isso está na subcláusula quarta da cláusula primeira e também foi objeto das nossas pautas de reuniões com as empresas e sobre a qualidade do serviço que é a segunda etapa da audiência pública ou seja a gente tem uma métrica muito objetiva para os primeiros cinco anos e aí em função de decisão do TCU que exigiu também essa objetividade do sexto ao trigésimo então a gente teve que fazer uma outra audiência pública e dentre as principais contribuições encaminhadas durante a segunda etapa da audiência pública sobre os critérios de caducidade em razão do descumprimento dos limites de continuidade do fornecimento destaca os seguintes assuntos a definição do percentil 50 da metodologia e são o pleito das empresas e a gente trabalha com o percentil 20 o período de residência é considerado para a caducidade quando da violação dos indicadores de equifec a parcela dos indicadores de equifec a serem consideradas para a caducidade e o tratamento das dites durante todo o contrato então aqui a gente promove uma explicação do porquê que não estamos adotando o perfil 50 e estamos adotando o perfil 20 o percentil 20 aqui é uma explicação técnica doutor Tiago que gosta dessa parte mais técnica está muito bem explicado então vou passar já a leitura do parágrafo 68 que é quanto aos questionamentos sobre o período de residência considerado para a caducidade quando a violação dos indicadores BECFEC esclarece que esses foram analisados na nota técnica 335 cujas conclusões sobre o assunto devem ser acolhidas então pelo colegiado e aqui o que a gente está colocando é o seguinte que para os primeiros cinco anos são duas vezes a não observância ao DECFEC do sexto ao trigésimo ano então a gente pode ser um pouco mais flexível que parte do princípio que a empresa adquiriu as qualidades financeiras e técnicas para ter a concessão prorrogada então uma vez com a concessão prorrogada o que vai valer é o descumprimento por três anos consecutivos então isso que é o resultado da audiência pública isso para a qualidade técnica pré-econômico financeira segue igual aos primeiros cinco anos ou seja por dois anos então aqui de novo a questão do percentil que a gente explica aqui do parágrafo 169 ao parágrafo 177 que foi um fruto de grande discussão interna até ontem a Abrade me procurava querendo também discutir essa questão e sobre o período de reincidência considerado para a caducidade quando a violação dos indicadores da equfec era aquilo que falava então dos três anos consecutivos a partir do sexto ao trigésimo ano e sobre a parcela dos indicadores da equfec a serem considerados para a caducidade foi apresentada a contribuição sugerindo que a NEO definisse que apenas a parcela referente à interrupção de origem interna seria considerada para os indicadores e a contribuição se baseou nos argumentos de que considerar os indicadores de continuidade interna visava não penalizar a distribuidora por eventos alheios então à sua gestão e no mérito concorda-se com as contribuições a distribuidora não deve estar sujeita à abertura de processo de caducidade da concessão em razão de problema de suprimento que comprometa o DECFEC e portanto só vale mesmo os indicadores internos e sobre o tratamento da DIT o assunto foi abordado na primeira etapa da audiência pública a proposta para interrupção ocorrida na DIT transferidas ao longo dos 5 anos iniciais do contrato fossem desconsideradas e as distribuidoras propuseram que o mesmo critério deveria ser aplicado para todo o contrato então a proposta não vai ser acolhida haja vista a implicar desincentivo às corretas operações e manutenção desses ativos por exemplo no caso de assumir um ADIT em 2017 essa não seria responsável pelo desempenho da instalação até o final do contrato em 2045 o que não é desejável e sobre a governança que era o outro ponto acho que aqui a gente vale só pontuar essa primeira parte que é sobre o tema governança corporativa e transparência foi um outro avanço grande que a gente deu no contrato as contribuições mais relevantes adotaram os seguintes temas a obrigação associada a governança cooperativa discutida na audiência pública 72 liberdade de gestão do negócio dos agentes setoriais modificação do estatuto social parâmetro mínimo de governança parâmetro mínimo de governança cooperativa e transparência atos e negócios jurídicos celebrados com partes relacionadas divulgação de informações econômicas financeiras participação do sócio controlador ou de outra pessoa em seu grupo econômico em outros empreendimentos do setor elétrico aqui eu chamo atenção para esse item G que a gente também não vai recepcionar a proposta da área técnica aqui em síntese é o seguinte é que caso a empresa não aplique com qualidade o serviço então isso comprometeria todo o grupo controlador de participar de licitações do setor elétrico tanto na geração como na transmissão fruto das discussões que tivemos a gente entende que a iniciativa é válida é importante mas que o instrumento adequado para tratar isso é o edital do respectivo pleito licitatório e não o contrato de concessão obrigações relacionadas a composição de conselho e composição de conselho fiscal onde a gente passa a exigir então essa primeira parte eu vou pular aqui sobre a liberdade da gestão do negócio dos agentes setoriais de distribuição a gente entende que diversos agentes apresentam contribuições sustentando que a cláusula sétima da minuta do termo aditivo ao contrato de distribuição apresentado na audiência pública 38 violaria o disposto no artigo 157 da constituição e dentre as exposições contestadas cita-se o compromisso de porte de capital para cumprir o índice econômico financeiro o compromisso de aporte de capital a limitação da distribuição de dividendos e a proibição de novos contratos com partes relacionadas as contribuições impugnaram ainda sob o fundamento da ilegalidade a prorrogação condicionada à necessidade da distribuidora modificar o estatuto social para refletir os novos compromissos de sustentabilidade governança e deveres do controlador e traz contribuições elas não vão ser acatadas ao analisar juridicamente tais argumentos a procuradoria deu o conforto jurídico de que o contrato tem então sim motivação para fazer essas exigências sobre o estatuto social a gente tem que a subclausa segunda da cláusula sétima estabelece a necessidade de a distribuidora promover a alteração de estatuto social para incluir a restrição de respeitar a impossibilidade de distribuição de dividendos ou pagamentos de juros sobre o capital próprio cujo valor isoladamente ou em conjunto supere o mínimo legal até que os parâmetros regulatórios sejam restaurados ou seja tem uma lei que estabelece um patamar mínimo de distribuição e essa lei obviamente está sendo observada então a gente vai tolerar que se distribua no patamar da lei para distribuir essa receita esses juros sobre o capital próprio ou então dividendos superior ao limite mínimo o que está se passando a exigir é a contrapartida da qualidade do serviço algo muito razoável se o serviço não tem qualidade então esse recurso deve ser investido na concessão com a concessão de serviço público é praticamente essa a exigência sobre os parâmetros mínimos de governança corporativa isso foi amplamente também já debatido com os agentes a questão do atos e negócios jurídicos celebrados com parte relacionada esse é o ponto que foi apresentado contribuição solicitando alteração desse inciso e as superintendências baseadas na nota conjunta 297 recomendaram manter o texto ou seja a gente vai continuar então fazendo essa exigência que a distribuidora deverá submeter a anuência prévia da ANEL as hipóteses e condições segundo o procedimento estabelecido na regulamentação da ANEL para atos jurídicos celebrados com seus controladores sociedades controladas entre outros sobre a divulgação de informações econômicas e financeiras ou seja aquelas regras da CVM participação do sócio controlador ou de outra pessoa em grupo econômico em outros empreendimentos do setor elétrico é o que está no 209 210 é o que eu falei a gente considera que esse tema deve ser tratado nos respectivos editais dos processos citatórios dessa forma a subclausa sexta a subclausa a subclausa a subclausa da subclausa décima terceira da minuta encaminhada ao gabinete do relator deve ser suprimido e sobre a obrigação relacionada à composição de conselheiro executivo e fiscal também é uma inovação que a gente entende que vai em prol da transparência e agrega valor nesse sentido na condução do serviço de distribuição a mesma linha o conselho fiscal e aqui agora eu entro no item da sustentabilidade econômico-financeira está no parágrafo 222 que é o tema da sustentabilidade econômico-financeira recebeu várias contribuições que versam sobre a necessidade de aporte capital e a trajetória financeira e os itens mais relevantes se referiram à exclusão de passivo do déficit atuarial da composição do endividamento exclusão das empresas de provisões do EBITDA cálculo de EBITDA potencial por meio da adição de investimento criação de exceções nas necessidades de aporte capital permuta da SELIC como spread para taxa regulatória de remuneração da UOC ou CAD e definição de novas métricas após o quinto ano da concessão e desnecessidade do relatório de BMP e do RIT então a exclusão do passivo do déficit atuarial da composição do endividamento acho que esses pontos financeiros foram todos debatidos também com as equipes a gente registra aqui no voto mas eu acho que eu vou passar a leitura e bom e aí então temos os demais temas sobre os demais temas eu acho importante no parágrafo 251 é que dentre as contribuições encaminhadas sobre outros temas destaca-se que trata da indenização dos ativos ao final da concessão que foi o pleito feito aqui até pela sustentação da abrade a esse respeito entende-se como adequado indenizar os ativos reversíveis ainda não totalmente amortizados ao término da concessão utilizando os mesmos critérios adotados para determinação da base de remuneração regulatória por ocasião das revisões tarifárias das distribuidores nesse sentido deve-se ser considerado então o valor do laudo de avaliação da última BRR incluídas as adições e as exclusões previstas em norma atualizado para a data base da indenização a subclausa segunda e terceira da décima segunda clausa teve deve ter o seguinte texto a gente então configura essa redação e essa redação de acordo com o que eu entendi que a abrade colocou e das reuniões que tivemos ela também vai ser praticada para agora para o momento atual isso não vai estar no contrato de concessão mas a agência e o que ficou definido é que seria um ofício da SFF não é isso Araújo? um ofício circular apresentando esses critérios então para todas as distribuidoras para que pudessem então fazer essa valoração atendendo aqui ao pleito da sustentação da abrade e sobre as considerações gerais entende-se que o modelo do contrato de concessão ou termo aditivo para prorrogar as concessões de distribuição de energia elétrica resultante da audiência pública 38 além de atender as premissas e as disposições de prorrogação condicionada definidas no decreto incorporou e aperfeiçoou cláusulas visando garantir a adequada prestação do serviço público de distribuição e está portanto em condições de ser aprovado por esse colegiado as distribuidoras relacionadas no quadro 1 detentoras de concessões de energia elétrica alcançadas pelo artigo 17 parágrafo 5º 1922 da lei 974 atendendo ao comando do decreto 7805 manifestaram interesse em prorrogar as concessões ou seja todas aquelas que tinham a concessão vencidas e a vencer até 2017 manifestaram interesse então aqui a gente apresenta um hall de 40 distribuidoras só que o nosso universo aqui é de 41 é porque aqui não está citada da Sé então nós temos 36 que venceram dia 7 de julho duas que vão vencer no dia 30 de novembro que é a Sé e a Sé duas que vão vencer em 2016 que é a CEMIG e o DEMEI e uma que vai vencer em 2017 que é a MUXFIELD então nessa tabela a gente apresenta todas as empresas o número do contrato de concessão o número do processo esses processos vão ser todos encaminhados para o Ministério de Minas Elegia com recomendação de prorrogação à exceção da Sé a recomendação da Sé eu vou aqui avançar pela não aprovação da prorrogação temos a nota técnica que analisa e a data de revisão e aqui diante do pleito que foi feito pela Energiza da tribuna também o pontu que é o item 20 e 21 da tabela onde a data foi mantida da Energiza Nova Fiburgo e da Energiza Minas Gerais 22 de junho de 2016 bom verifica-se que os pleitos referentes às distribuidoras do quadro 1 devem ser encaminhados então ao Ministério acompanhado da respectiva minuta de termo aditivo nessa minuta terá os anexos DEX e FEX dos próximos cinco anos que devem ser observados tudo isso está aderente ao decreto 8461 e o que eu dizia em relação à Sé elucida-se que a área de concessão atendida pela Sé resultou da divisão do Estado de Roraima a Sé ficou responsável pelo atendimento do interior do Estado e a Boa Vista Energia pela capital do Estado ocorre que senhores diretores fiscalizações e estudos realizados pela ANEL desde 1998 eles foram resumidos na nota técnica 345-2015 indicam que essa divisão se mostrou inadequada inadequada porque pela inviabilidade econômica decorrente da ausência de escala para atendimento somente ao interior do Estado a concessão do Estado é viável mas a concessão dividida entre capital e interior ela torna a concessão do interior que é a da Sé uma concessão inviável a inviabilidade da área de concessão da Sé é explicada ainda pelas baixas densidades de carga pela receita por consumidor e pelo poder aquisitivo dos consumidores o que evidencia baixa relação receita consumidor faturado inviabilizando a adequada prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e as tarifas módicas além disso os estudos que indicaram a inviabilidade econômica e financeira da concessão verifica-se da nota técnica 345-06 de outubro que a concessionária não apresentou todas as certidões de regularidade fiscal trabalhista setorial e de qualificação jurídica econômica financeira e técnica segundo as superintendências a Sé sequer conseguiu prestar informações fidedignas quanto aos indicadores DEC e FEC que possibilitassem aferir o cadão de qualidade a ser atendido pela concessionária a distribuidora não possui certificação do processo de coleta de dados até hoje o ISO 9000 como determina o item 5211 da seção 8 do ponto 2 do módulo 8 do Prodiche e frisa senhores diretores que essa exigência consta da regulamentação da ANEL desde 2007 e até o momento não foi cumprida pela Sé o que leva os indicadores informados pela distribuidora ao discrédito ou seja a gente não tem confiabilidade nenhuma sobre o DECFEC apurado na Sé o pleito o pleito relativo a Sé portanto deve ser encaminhado ao Ministério com manifestação da ANEL contrária à prorrogação da concessão por estar em desacordo com a medida provisória 579 com a lei 12783 com o decreto 7805 e o decreto 8461 e em relação a alteração do submódulo 73.prodist ah tá aqui tem uma alteração no submódulo prodist porque o desconto era retirado das distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 em 3 anos mas o decreto estabeleceu uma nova regra para 5 anos então a gente já tem que atualizar o prodist esse desconto é retirado a 20% ao ano mas aquilo que mencionava ele é pouco eficiente porque a maioria delas já migrou para a contratação direta na rede básica então esse desconto ele se opera em uma quantidade pequena dessas distribuidoras afeta o universo pequeno bom seriam esses os principais pontos acho que ressalta-se aqui como abordado no voto que abriu a audiência pública 38 a redução de 20% ao ano e isso das empresas no patamar do desconto e também deve ser aplicada a energia da Borborema a qual não irá prorrogar o contrato de concessão em 2015 bom acho que esses são os principais pontos que abordamos então a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500005766201218 voto por aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com vistas a prorrogar as concessões nos termos do decreto da 8461 de 2015 se a gente está aprovando a minuta que é oriunda de audiência pública o outro ato decorrente disso é encaminhar os processos listrados no quadro 1 são de 40 empresas ao ministério de minas e energia contemplando as minutas de termo aditivo ao contrato de concessão recomendando a prorrogação das outorgas nos termos do decreto 8461 aí aqui é um ato do ofício do diretor geral encaminhando ao ministro do estado de minas e energia a proposição da ANEL de prorrogar todos esses contratos encaminhar também ao ministério de minas e energia o processo 48500 005465 de 2012 de 1994 relativo a ser recomendando não prorrogar a outorga de concessão dessa distribuidora nos termos da nota técnica 345 por não atender as condições de prorrogação de que trata o artigo 7 da lei 12783 de 2013 cancelar os sorteios públicos de distribuição aos diretores relatores dos processos listados no quadro 1 desse voto e do processo da CER aqui é o seguinte que inicialmente a prorrogação foi distribuída para diversos relatores e aqui por uma questão operacional convergiu-se que seria interessante fazer uma única deliberação e a gente vai encaminhar para o ministério e não cada relator individualmente pautar o seu processo então a gente está cancelando a distribuição e vamos mediante ofício do diretor-geral encaminhar a propositura de prorrogação ao ministério e por fim fazer aquela alteração no submódulo 7.3 do ProRet que diz que é relativo ao desconto que ao invés de 3 anos passa para 5 anos pega o valor atual e reduz-se 20% ao ano bom depois de fruto de um longo trabalho também de um longo voto são essas as considerações senhores diretores em discussão eu tenho alguns comentários André primeiro parabenizar esse trabalho acho que é um dos processos mais complexos que a gente teve esse ano e foi conduzido com a maestria e com generosidade hoje a gente subiu até com carinho então de fato eu elogio a relatoria e a todas as áreas envolvidas e nas 66 páginas eu peço o Veno para discordar em um único ponto o resto todo eu acho que está correto e adequado mas a interpretação do decreto quando trata das constitucionais de pequeno porte quando eu leio o inciso 2 no final dele fala que eventuais alterações das tarifas decorrentes da aplicação dos parâmetros técnicos econômicos e operacionais e fiz acima e aqui eu concordo com você esses parâmetros são os da constitucionais de pequeno porte dá-se a de forma progressiva nos processos ordinários de revisão tarifária se se tratasse da simples aplicação desses processos desses parâmetros sem comparação com alguma outra coisa não faria sentido ter esse final do inciso em que estabelece uma forma progressiva forma progressiva só faz sentido se nós falarmos de uma transição de um patamar de parâmetros para um patamar seguinte se não não teria por que ser progressivo seria de aplicação imediata então eu acho que ficou omisso dentro do decreto que esses parâmetros tem que ser comparados com os mesmos parâmetros sem os efeitos das deseconomias decorrentes do porte e da condição da concessionária só assim no meu entendimento convém a apresentação da abrademp e até com a sua argumentação que foi bastante cautiva só assim eu vejo eficácia no dispositivo então teria que se comparar os parâmetros técnicos considerando o porte e a condição das pequenas concessionárias com estes mesmos parâmetros sem considerar o porte e a condição a partir daí a gente acha um valor e este valor tem que ser tratado de uma maneira transitória com incorporações progressivas ao longo de um ciclo de revisão tarifária a partir daí eu acho até que poderia ser sempre repetido porque sempre tem uma evolução e isso pode ser para mais ou para menos então eu não faço a leitura da mesma forma que a procuradoria fez mas eu chego numa conclusão bastante parecida no meu entendimento aderente com a área técnica de que esse inciso 2 trata de uma transição uma transição em que se retira as deseconomias é claro que isso é progressivo e que se espera que aqui seriam ao período de 10 anos então você tem primeiros 5 anos em que isso não é feito você só retira o desconto esse desconto tem uma abrangência relativamente pequena porque a maioria já está na rede básica depois desses primeiros 5 anos tem mais 5 anos ou um ciclo tarifário inteiro aqui de 4 anos em que você teria a transição em que se retiraria as economias e aplicaria progressivamente sem isso eu não entendo o porquê do inciso e nem o porquê do progressivo então eu faço peço vênia para nesse aspecto aqui eu acho que a forma como a área técnica fez a interpretação inclusive de manter a redação igualzinha a do decreto botando conforme a regulamentação e tirando acima eu acho que não é o adequado seria você escrever de fato que você está comparando o parâmetro técnico operacional referido acima que é o da constitucional de pequeno porte com os mesmos parâmetros sem os efeitos das economias dessa forma eu consigo entender o inciso senão eu não vejo aplicação para ele porque se é a regra normal ordinária por que precisa ser progressivo deveria ser automático então é mais um exemplo de que as vezes a técnica legislativa é tentar deixar os textos muito simples e truncados gera dificuldade interpretativa mas aqui pela teleológica e a sistemática eu entendo que teria que ser uma questão de transição de um patamar em que a deseconomia é considerada para um novo patamar em que ela ela não é mais considerada na primeira é na segunda não então eu até discordo da interpretação do TCU isso aqui não impede só estabelece a transição mas é o único ponto toda o resto da análise foi brilhante e eu queria registrar que fora esse ponto eu acompanho integralmente eu também gostaria de fazer o uso da palavra para parabenizar o André pela condução desse trabalho que ele foi exaustível eu sei da da dor de cabeça que foi conduzir as diversas vertentes ao longo desse desse texto que não é simples que é o contrato de concessão que ora nós estamos tratando dele na verdade não é um aditivo mas sim eu acho que é um novo contrato é uma nova é uma nova vida para as distribuidoras que assim foi permitido que elas pudessem renovar desde que atendessem uma série de quesitos eu acho que foi muito bem tratado eu vejo que o Tiago fez uma colocação bastante interessante nesse aspecto é quando a economicidade do legislador ele deixa essa margem de dúvida eu acho que foi bem explorado pela pelo voto que o André fez ao longo mas eu não tenho nenhuma ressalva a fazer ao voto eu acho que está bastante aderente ao que se propõe eu também queria fazer algumas considerações a primeira fazendo cura com os demais diretores realmente eu acho que foi um trabalho que as áreas o diretor na condução do processo as áreas envolvida assessoria a própria diretoria porque isso foi um processo de interações sucessivas foi muito compartilhado muito discutido eu acho que um assunto dessa complexidade tem mesmo que ser assim eu acho que agora estamos fechando aqui um posicionamento que representa em grande parte quase a totalidade o consenso de toda a instituição que mostra o sucesso da forma como ele foi conduzido o envolvimento o profissionalismo enfim a profundidade que foi tratada pelas diversas áreas envolvidas agora um dos desafios que eu acho aqui importante grande parte das contribuições que talvez não puderam ser incorporadas e algumas delas até não é por discordar do mérito é fazer a separação o que é próprio constado de um contrato de concessão que é próprio constado da regulamentação quer dizer essa questão não é uma questão tão trivial tão simples até porque no Brasil ainda não temos essa cultura como tem outros países da enfim do papel da regulação então eu acho que alguns aspectos aqui não foram incorporados no contato não é por discordar é porque entendemos que ele deve ser tratado no regulamento e certamente quando for endereçado ao regulamento isso será discutido tratado de forma transparente como é a nossa prática aqui em termos de regulação e um deles eu acho que é esse que o Tiago colocou eu entendi aqui que é evidente eu acho que o relatório do doutor André está exaustivo está completo também tem o absoluto alinhamento e tem uma dúvida com relação a essa questão que o Tiago levantou mas eu acho que a forma que está endereçada aqui quero que é reproduzir no contrato o texto do decreto e oportunamente vamos discutir a regulamentação é apropriada portanto não cabe aqui também eu entendo assim ter uma necessidade de total convergência com o voto nós temos que ter convergência com a decisão o voto do diretor ele pode explorar como fez de uma maneira exaustiva essa questão das pequenas concessionárias e até com a visão divergente da instrução que foi feita pelas áreas da procuradoria mas acho que foi interessante a forma de encaminhamento que nós vamos rebater no contrato o mesmo texto do decreto e oportunamente quando couber regulamentar o assunto será discutido aí certamente com foco específico e com toda a profundidade que o assunto merece a outra questão que eu acho importante o relator destacou avanços eu diria assim muito importante a questão da governança que o André destacou eu acho que não só no contrato de concessão mas nos regulamentos da ANEL a gente tem sinalizado que vai permear os regulamentos essa sinalização de uma melhoria do nível de governança das empresas eu acho que isso temos todos a ganhar eu acho que é uma questão importante e a outra questão da sustentabilidade todos tanto sob o ponto de vista da qualidade como da economia financeira uma coisa de alguma maneira rebate na outra é claro que aqui foram colocadas algumas métricas que alguém pode achar que são exageradas poderia ser buscado de uma outra forma mas é a forma como o decreto sinalizou o acordo do TCU que nós de alguma maneira assimilamos no contrato tem alinhamento com tudo isso mas eu acho que é um grande avanço e aí eu acho que o André explorou bem na colocação que fez e aí também foi uma das sustentações gerais também abordou essa questão o nível de qualidade não é uma questão que está em discussão o nível de qualidade foi estabelecido a concessionária já deveria estar entregando essa qualidade agora por ocasião da renovação e o poder concedente teve uma tolerância que ela ela possa alcançar esse padrão daqui a cinco anos aí teve uma tolerância mas diz olha se você não caminhar na direção que foi estabelecida tem a questão da da retomada da concessão mas é evidente que a concessionária até o que foi colocado pela Energisa ela terá a possibilidade de fazer o preventivo ela tem que fazer ela que tem que cuidar para não estar muito próximo do limite o tempo todo então ela tem que fazer um esforço dado que o pressuposto nós usamos eu acho que ele está correto é que aquele padrão que foi estabelecido é um padrão factível é um padrão como disse o André em muitos casos já foi alcançado no passado recente e foi de alguma maneira negligenciado então agora ele tem que ser reestabelecido no nível que foi estabelecido no processo de definição especialmente no caso do DECFEC e acho que então essa questão as empresas tem que sim estar vigilante porque aqui é muito direto o decreto e o próprio contrato enfim a manifestação do TCU que tinha que ter critérios objetivos então precisamos fazer vamos dizer assim certamente a Anel vai monitorar vai fiscalizar vai fazer o trabalho como nós estamos sinalizando mais preventivo orientativo mas principalmente a distribuidora que cabe fazer esse esforço para não deixar essa situação chegar no limite a questão da André aí uma dúvida bem só antes fazer mais dois comentários a Brad colocou na sua manifestação uma visão de que talvez não esteja equilibrado o papel da Anel de equilibrar os diversos interesses as obrigações vamos dizer assim os prerrogativos lá do concessionário claro que na nossa visão está equilibrado sim aí é uma questão de visão porque ali tem que colocar a perspectiva do consumidor do usuário do serviço que é quem de fato é a razão de ser de todo esse esforço então é uma visão que nós respeitamos mas na nossa maneira de ver está assim equilibrado a outra questão que foi colocada eu acho que no caso pelo representante da SEMIG do Dr. Fernando Rolo eu acho que naquele caso da eu notei aqui que ele falou em três pontos o primeiro que é aquela questão da forma de reconhecer os passivos para ver a questão da sustentabilidade como disse o André isso foi bastante discutido eu não tenho a mesma compreensão que ele colocou porque no meu modo de ver se ele está caracterizado como passivo ele tem que ser registrado e tem que ser considerado agora se ele não tem a característica de passivo não vai ser registrado e não vai ser considerado é evidente que na hipótese que ele falou mas se retomar a concessão caduca a concessão aí não existe o passivo porque não tem mais empregado se é que eu consegui entender corretamente bem mas nessa hipótese é pós avaliação pós atendimento quer dizer já passou esse período então não faz sentido esse raciocínio a questão outra que ele colocou que eu acho que não é questão para tratar no contrato de concessão o contrato tem porque a lei fala na questão da penalidade de até 2% da receita da concessionária então não pode restringir um comando legal agora é claro que a ANEL no regulamento coloca até 2% e vai disciplinar isso eventualmente no regulamento ela pode tratar essa questão que é relevante o que ele colocou nós temos sensibilidade na medida em que a multa ela incide sobre a receita total e cada vez mais a parcela B está sendo menos representativa no bolo ela tem um efeito real maior então isso tem que ser levado em consideração concordo com essa preocupação mas isso eu acho que é em regulamento da ANEL como já foi dito a resolução 63 está em fase de revisão eu acredito que isso deve ser lá retratado bem o eu acho que é isso a dúvida que eu que eu tinha aqui que eu anotei é essa questão do que é uma preocupação também relevante da indenização na escolha que o administrador ou o acionista vai ter que fazer se vai ou não assinar o contrato aditivo para prorrogar ele tem uma regra clara em termos da indenização eu conceitualmente eu entendo que ele tem que ter de fato total alinhamento com a regra de definição da base de remuneração como você bem colocou a minha dúvida é de competência quer dizer será próprio mesmo um ofício da superintendência dizer isso quer dizer se isso não é uma prerrogativa parece que o decreto delega isso para essa regulamentação mas se não é do poder concedente eu acho que talvez fosse mais próprio a gente incorporar na decisão da diretoria porque eu acho que carece um pouco em termos da competência originária da área de definir isso eu não sei vocês avaliaram melhor isso mas eu fiquei com essa impressão Romeu inicialmente a ideia era a gente soltar um despacho fruto dessa decisão colocando que a Nel faria essa recomendação para o ministério para a indenização aí depois as conversas avançaram e consolidou-se que seria mais interessante um ofício circular da SFF eu também eu não vejo porque não fazer um despacho aqui eu acompanho não tenho dificuldade de acatar o SFF mas eu também não vejo porque não fazer um despacho e o despacho no seguinte termo a Nel recomenda ao ministério que atue dessa forma para indenizar pode trazer até mais segurança no processo eu acho que todos bem mais é exatamente porque veja bem aí eu não sei o detalhe que eu não estou muito o detalhe que eu não estou muito por dentro é assim se isso é uma prerrogativa continua sendo como sempre foi do poder concedente aí a Nel aí como você falou eu acho que resolve integralmente ou seja nós fazemos um despacho recomendando essa essa prática aqui em termos de conteúdo eu não tenho nenhuma divergência ou se ele já é uma competência mas não é do decreto essa dúvida a gente não tem não se a gente explorou é do ministério aí a gente a partir do início colocando que seria uma recomendação da Nel se a gente explorou bastante o grupo de trabalho é mais uma razão para não ser o tal ofício é então recomendamos ao ministério que conduza da seguinte forma tá e a forma também está pacificada eu estou aqui não não é eu acho assim que o conceito eu também não tenho dúvida não mas então é isso eu acho que mais uma vez aí parabéns realmente um trabalho muito profundo muito interessante e que eu acho que chegamos aqui a um bom tema e só por último essa questão que você coloca eu concordo plenamente não faria nenhum sentido sugerir a prorrogação da SER ela não atende minimamente as condições quer seja pelo seu histórico quer seja pela a condição da área de concessão que aquele não tem viabilidade isoladamente como uma concessão então não faz sentido tem que ter uma outra solução que nós já inclusive em outras oportunidades já sugerimos e aí eu acho que tudo mais está bem encaminhado é isso? e fica então acresce a decisão essa questão do despacho contendo o texto de como seria feita a indenização agora que é usando a mesma lógica que você incorporou o contrato não tem nem sentido fazer diferente a lógica isso aí deu divergência mas isso aí é o que foi depurado é exatamente a mesma lógica do contrato ok então em votação em relação ao dispositivo eu voto com o relator inclusive em relação a toda a redação de como está no contrato que só espelha a redação do decreto mas eu vou apresentar um voto em separado só com a divergência que não altera no dispositivo nem no contrato mas da interpretação daquela cláusula na minha interpretação ela teria que comparar com pequeno porte e sem pequeno porte identificar o tamanho da diferença e essa diferença ser aplicada progressivamente então eu voto com o relator sendo que vou apresentar só uma fundamentação separada em relação a isso eu voto com o relator eu também voto com o relator ainda que tenha também dúvida com relação àquilo mas eu acho que o doutor Thiago sinalizou e como foi colocado aí é apenas a fundamentação mas o dispositivo eu estou de acordo com o que foi proposto então proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão distribuição de energia elétrica com vista a prorrogar as concessões nos termos do decreto 8.461 de 2015 encaminhar os processos listados no quadro 1 do voto ao ministério de minas e energia contemplando das minutas de termo aditivo o contrato de concessão recomendando a prorrogação dos autorgas dos termos do mencionado decreto também encaminhar ao ministério de minas e energia o processo 48.500.00.54.65.2012.2094 relativo à companhia energética de Roraima recomendando não prorrogar a autórga de concessão dessa distribuidora nos termos da nota técnica 345.2015 conjunta de várias áreas da ANEL por não atender as condições de prorrogação de que trata a lei e consequentemente o decreto cancelar os sorteios públicos de distribuição aos diretores relatores dos processos listados no mesmo quadro 1 do voto e do processo mencionado da SER alterar a subclausia 7.3 do PRORET conforme minuta de resolução normativa para contemplar o comando do decreto 8.461.2015 para que o desconto da tarifa de uso do sistema de distribuição concedido pelas supridoras às concessionárias com mercado próprio inferior a 500 igual a hora ano após a prorrogação da concessão deva ser reduzido a razão de 20% ao ano portanto em 5 anos como se estabelece o decreto e por último que também deliberamos por editar um despacho recomendando ao poder concedente que uma eventual indenização a concessionária por não que aquela que optar por não renovar a concessão seja feita nos mesmos moldes que nós deliberamos aqui que deve ser tratado numa eventual caducidade da concessão é isso ok então agora vamos interromper a reunião e retornamos às 16 horas pode ser 16 horas então bom almoço a reunião agora vamos a reunião Obrigado. 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 Obrigado.